Fala, empreendedores e empreendedoras, está no ar mais um podcast Mundo Empresarial. Dei até uma enroladinha, empreendedores, hoje aqui, Samuel, mas é, porque é muito tempo já fazendo isso, já tá ficando muito automático, né? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast, falando de histórias de vida, histórias de sucesso, de empreendedorismo e hoje uma história muito bacana, né? Hoje a gente vai falar um assunto, a gente vai falar sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre bem-estar, alimentação, que por que não? Vamos falar um pouco de alimentação, né? Claro, é importante, né? Exatamente, tem tudo a ver, né? Muito a ver. Mas principalmente você se consultar com o profissional correto, né? Porque o Google não é formado em medicina, tá querido? Não é. Então, você tem que se consultar aí com o médico, viu Samuel? É isso mesmo. O Google não é médico. Esse recado, acho que é pra mim e pra muitos, né? É, eu não faço isso. O Google não faz, não faz, não faz, não. Porque eu não... Acho que quase ninguém chega pro doutor e fala, ó doutor, eu vi no Google aqui, que isso, isso e aquilo. E a pessoa às vezes nem tá com sintoma, mas ela lê ali no Google, ela acaba passando a ter os sintomas, né? Sabe que uma vez, só pra não estender muito, uma vez eu tava com uma gripe muito forte, muito forte, passando mal. E aí, e tava com dor nas juntas. Uma gripe, sei lá, tava com dor nas juntas. Aí, e é engraçado que na mesma época, Lívia, minha esposa e amiga dela, tava com uma gripe igual. Acho que a gente deve ter pego junto, né? E tudo mais. Sim. Foram pesquisar no Google, diz que era a doença das dores de Cristo. O nome da doença no Google, que era a dor da onde os Cristo tinham tido, acho que marretaram, né? É pra crucificar, daí vem nas partes... Cara, eu falei, meu Deus, por isso que eu não olho no Google, porque depois que eu vi isso aí, imagina, né? Depois que eu vi isso aí, eu falei, ah, pelo amor de Deus, cara. O Google às vezes também te dá tempo de vida, né? É, deixa, deixa Jesus fora disso, o cara já... Verdade. Tem muita coisa pra se preocupar. Doutor Google, né? Exatamente. Bom, lembrando sempre que na técnica nós temos eles, o Lucas Quiles, o Aldo Filmes e a Ale, que tá fazendo bastidores aqui com o celular, né, Samuel? É isso aí. E os nossos patrocinadores queridos, né, em Time Solution, Rubens, responde aí, Rubens, responde a galera do marketing aí. O Rubens não tá respondendo? Ah, o Rubens, ele é muito ocupado, ele é muito ocupado. E a Bioleve, que tá aqui, hoje nós temos aqui a nossa canequinha Bioleve, top, top. Aliás, tem boa notícia da Bioleve, a Bioleve continua com a gente, renovou o contrato aí, gente, por mais um bom tempo, né? Agradecer ali a Célia, Tamires, o Aragão, toda a galera do time da Bioleve. Bioleve é referência em água natural, sucos, até energético. E a gente, que eu bato muito aqui pra galera tomar água, que eu tenho que tomar muita água, a gente vai falar sobre isso também hoje. Também, acho que o doutor pode dizer mais ainda. Eu tomo três litros de água por dia, tomo no mínimo isso, faço xixi o dia inteiro, mas paciência, tem que tomar água. Mas tá hidratado. Mas é ótimo, é ótimo, me faz muito bem. Quando eu não tomo água, meu corpo sente. Eu falo, pô, hoje eu não tomei água direito, cara. Aí eu começo a tomar água, começa. É essencial, exatamente. Então faça as onças, meu presidente, porque eu quero conversar logo com ele. Eu também quero, aliás, é a primeira vez que a gente recebe um profissional, um médico, né? Primeira vez um médico, sim, porque ele já recebeu uma dentista, né? É, dentista. É, agora é a primeira vez que nós recebemos um médico. Advogado já teve. Advogado. Aliás, você que não tá inscrito aí no nosso canal, faça assim ali, vamos chegar em um milhão, igual esse nosso convidado, logo, logo, gente. Vamos pela fé, nós vamos, né, André? Até junho, até junho nós vamos chegar em 100 mil. Isso. Até junho. Nós vamos chegar em 100 mil inscritos. Até junho, você vai ver. Bom, bom, tem certeza, ué, se a gente chegou aí rapidinho, 50, mais 50, né, vamos chegar. Já tá com 56 mil. Então, olha lá, pertinho, junho é o prazo? Junho 100 mil, mas já tá com 56 mil hoje, esse dia dessa gravação, né? Então daqui, quando for ao ar esse episódio, provavelmente já vai ter chegado nos 60 mil. É, legal. Logo, logo. E daí a gente vai comemorar. Vamos comemorar. É isso. Agora eu vou apresentar, então, o nosso convidado de hoje. Bora? Bora. Bora apresentar o nosso convidado, gente, que ele combina. Tem uma combinação, aliás, notável entre medicina, tá? E também o mundo digital. Vocês vão descobrir o porquê, tá? Ele é um renomado coloproctologista, é isso mesmo, assim que fala. Uma personalidade online destaque com mais de 1 milhão, é isso mesmo que você ouviu, mais de 1 milhão, tá? De inscritos em seu canal do YouTube, né? Fora todas as redes sociais. Ele vai contar como é que ele chegou no mundo digital também, unindo a medicina e o universo digital. Um número expressivíssimo, né? De mais de 1 milhão de inscritos. Um médico que não cuida apenas da saúde intestinal, tá? De seus pacientes, mas também busca desmistificar tabus. Por isso que ele tem lá um programa, Proctologia Sem Tabu. Vai contar mais sobre ele, viu? Empreendedor que expande, tá? Todo o seu conhecimento de São Paulo e BH, Minas Gerais, tá? Oferecendo aí tratamentos pra lá de inovadores no universo da coloproctologia. Conosco hoje, ele que eu recorri uma vez que eu precisei, tá? E foi muito gentil comigo. Falei, pô, cara, com tudo isso de inscritos e tudo isso de seguidores, imagina que ele vai me responder rápido. Me respondeu, não só me respondeu, como me deu toda a atenção. E quando eu convidei aqui pro podcast, falei, mas a agenda dele deve ser apertadíssima. Não, de primeiro vou sim e tal. E tá aqui hoje o nosso super convidado. Obrigado, doutor Marcelo Werneck. Seja bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, gente. Eu que agradeço o convite, né? É sempre bom participar. Eu queria poder ajudar mais pessoas, assim, né? Porque às vezes as pessoas mandam as dúvidas ali e nem sempre eu consigo ver, né? Porque são muitas dúvidas, mas sempre que eu posso, eu paro, sento ali e respondo. Legal, é. Acho que a gente tem que fazer a nossa voz. Eu acho muito legal, porque eu percebo, assim, tem profissionais e profissionais, né? E tem médico que não se importa nem um pouco em conversar sobre um problema, né? Por exemplo, eu tenho um amigo meu que é neurologista. Ele é muito bom, inclusive. Eu conheci ele numa viagem. E ele nunca teve problema lá na viagem, lá na piscina, lá. Ele falar sobre, eu comecei a falar com ele sobre minha mãe, que já teve um AVC, etc. Eu tinha muita dor de cabeça, não sei o quê. E aí, conversava comigo numa boa. Agora, você tem profissionais que parece que não quer falar. Tipo assim, só fala se tiver. Eu acho que quando o cara gosta mesmo da profissão, ele faz isso porque é pra cuidar do ser humano. É que nem você, né, doutor? Tipo, conversa numa boa, fala. É óbvio que é uma consulta diferente, né? É claro, né? Isso faz tudo diferente. Tem algumas situações, né? Que a gente pode, às vezes, ou não falar, né? Mas assim, acho que sempre que a gente puder ajudar, né? Às vezes, a pessoa vai ter aquele momento, né? Não tem acesso, muitas vezes. Eu acho até por isso que o YouTube é uma iniciativa, né? Que, às vezes, eu lembro quando eu comecei, assim, as pessoas olhavam com certo receio ali. Especialmente os colegas, né? É. E foi romper um pouco esse tabu, né? De falar desses assuntos, né? Porque, às vezes, a pessoa vai ter aquilo ali como fonte de conhecimento. Pois é. E falar as coisas de forma séria, né? Porque, às vezes, não tem acesso ao médico. Às vezes, não consegue uma consulta. Tem consulta que demora no SUS. Até em convênio, né? Pô, eu tô esperando... O oftalmologista tá esperando uma consulta há dois meses. Então, é convênio, né? Então, assim, não vou falar qual é, né? Mas é complicado. Então, assim, eu acho... Eu percebo quando o cara gosta... Eu conheci uma pessoa próxima da minha família que eu sei que ela fez medicina só pra ganhar dinheiro. Então, você vê que a pessoa, ela não gosta. Tipo assim, ela não... Se você fala qualquer coisa, a pessoa não quer falar, não gosta, parece que se irrita, assim, e tal. Não entendo que trabalha e tudo mais, mas quando a pessoa gosta do... Porque ela entende que ela tá cuidando de pessoas, né? Essa é a profissão dela, na verdade, né? Ela é que nem o senhor, né? Como você vai, fala numa boa e tudo mais. Isso faz toda a diferença no médico, né? Sim. Agora, fala você, né? Senhor, não. Pelo amor de Deus. É, é costume. Eu fico 10 anos mais velho, você me chama de senhor aqui. Quantos anos você tá, doutor? 42. Ah, um pouquinho mais velho aqui só, pô. Aliás, pai de dois filhos, né? Isso. Isso. Tá bem pra caramba. Ah, tá ótimo. Parece mais novo que eu. Então, é você mesmo. É. Doutor, eu até quero já aproveitar, entrar nesse assunto, né? Que o André, realmente, o senhor foi muito educado comigo, muito atencioso em meio ao universo de tanta gente, né? Que deve te mandar direct, deve te buscar de alguma maneira. Mas, naquela situação, eu tive uma questão relacionada ao COVID, né? Que eu tive COVID por duas vezes e na segunda, a primeira vez foi bem tranquila com os sintomas mais comuns que o COVID pode dar. Mas, a segunda vez, mexeu muito com a minha função intestinal, né? Eu, desregulou ela toda. Toda, eu lembro que eram sintomas, assim, do ponto que eu não podia comer nada, que logo já tinha que ir no banheiro e aquilo também não fazia todo o processo digestivo, né? E você ali me deu vários caminhos, várias orientações que foram extremamente válidas. E eu quero saber se, nessa época do COVID, ou pós-COVID, porque dois anos, né? Mais que dois, aliás, uns três anos já se passaram. Se tem muito caso no seu consultório referente à parte COVID versus parte intestinal. Então, até que não, não é tanto assim, né? Realmente, COVID foi uma coisa que pegou o mundo de surpresa. Todo mundo estava despreparado, ninguém sabia, ninguém sabe o que é o longo prazo do COVID ainda. Então, assim, muita gente ainda vai aprender, muito continua se estudando. É claro que agora diminui um pouco, né? Porque passando essa fase de pandemia mais crítica, então diminui um pouco o estudo sobre isso. Mas tem pessoas que realmente tiveram manifestações e que perpetuaram, né? A gente estava falando aqui o exemplo, né? Da perda do olfato, perda de preparo físico, que foi muito intensa. Meu fôlego afetou pra caramba. Qualquer inflamação no nosso organismo, qualquer infecção, ela vai ter uma repercussão na movimentação intestinal. Isso reflete diretamente na nossa flora, né? E o impacto disso é incerto ainda, né? A gente sabe que o uso de antibiótico, que muitas vezes é usado no tratamento, vai impactar a flora também. Tem antibióticos, a gente sabe que a flora não recupera em três anos depois que você usou, né? Então, assim, tem esse uso de medicamentos, uso de antibióticos, tem a infecção em si, a inflamação, a alteração de flora causada pela inflamação, a movimentação intestinal. Então, tudo isso ainda é incerto. A gente sabe que a maior parte das pessoas se recuperou bem, né? Algumas pessoas, infelizmente, vieram a óbito e outras pessoas vão ficar com algumas sequelas que a gente só vai ver no longo prazo. Qual vai ser o impacto disso? E graças a Deus, graças a Deus, isso aí é a minoria das pessoas que vão ter essas sequelas. Isso. E eu sei que até hoje, assim, sabe? Tipo, cinco, seis horas da manhã, um horário doido desse é que resolve o intestino funcionar. Olha que coisa mais doida, né? Pois é, é um quadro que chama Intestino Irritável, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né? O Intestino Irritável é um quadro, assim, que não se tem um exame preciso para se dar um diagnóstico, mas existe uma modalidade que se manifesta após infecções. Então, pode até ser que seja esse o caso, né? Depois de uma infecção, a pessoa via manifestar aqueles sintomas de intestino irritável. A gente vai saber o efeito disso no longo prazo, né? Acompanhando esses casos e tratando, né? Inicialmente, de forma sintomática. E assim que a gente identifica algum problema, a gente tratar aquele problema. Isso, acabou que até depois dessa situação, que eu só descobri que era Covid, diante dos exames muito desregulados, inflamação altíssima e tal. Foi feio, né? Nessa segunda vez aí, você passou mal, né? Foi horrível, sim. Ficou um mês quase passando mal. É, muito cansado, foi uma coisa bem ruim mesmo. Tosse, uma tosse que não passava. Tinha uma tosse que, meu Deus do céu. Você dava desespero de me tossir. Emagreci e tal. Não parava de tossir. É, foi mesmo, foi feio. Eu que fumava e você... É, e tanta gente com esses sintomas. Depois que eu tive Covid, demorei quatro meses pra recuperar o preparo físico. Se for ter pneumonia, né? É, pra recuperar o preparo físico pra academia. Foi realmente, assim... É a segunda vez que eu tive Covid, eu tive também pneumonia. E tem pessoas, né? Meus pais, né? Que já são idosos e passaram tranquilo. Tiveram infecção, isolaram tranquilo. Meu pai e minha mãe nem pegaram. Se pegaram, não sabem. Só que meu pai tomou a vacina e teve uma reação, eu acho que não, da vacina. Ele já tava tudo lascado. Aí ele tomou a vacina e começou a ter febre, alguma coisa assim. Ele acabou tendo um pequeno AVC, né? Mas ele já tava com muita coisa, já tava com exame e tudo. Ele não ia no médico, né? Aí eu acho que a vacina deve ter ali mexido. Ninguém sabe se é a vacina. Tem médico que falou que foi. Tem médico que falou assim, ah, se tomou a vacina agora já era. Porque eu perdi cinco pacientes essa semana. Tem médico que falou, não tem nada a ver, não sei o que, então... Pois é, infelizmente a gente teve uma situação que foi avassaladora pro mundo. Que o mundo tava despreparado pra infecção. As vacinas foram desenvolvidas muito rápido. E no meio de uma situação de incerteza virou uma questão política. Então piorou tudo. É isso aí? Então assim, vai saber, né? O efeito disso, né? Mas de fato foi assim, eu acredito na vacina. Eu tomei a vacina, etc. Samuel também, né? Foi, tomei. Samuel ainda tomou aquela que... Aqui é uma só, né? AstraZeneca, né? AstraZeneca? Faz, né? Eu não esqueci o nome. É uma que deixava zoar. Aqui é uma só. É. E dava reação. Mas aí ele tomou a vacina, meu pai tomou a vacina e nossa, cara. Do nada começou a ter febre, começou a ficar ruim, aí começou a passar muito mal. Um dia caiu lá e tudo mais, já não tava andando direito. Aí foi ver, ele já tava tendo, ele teve um pequeno AVC, né? Mas se recuperou rápido, graças a Deus também. É aquilo que foi dito. Às vezes doenças que estavam adormecidas ali, o vírus, ele mexeu e aflorou aquilo, né? Foi a melhor explicação. O médico, esse meu amigo, inclusive, falou, ah, cara, não foi a vacina. Foi, alguma coisa aflorou por conta disso, etc, etc. Ele podia estar com Covid na época e não sabia, então... Mas você vê como a saúde, né? Como que é aí? E meu pai é um cara, um exemplo assim, não se cuida. Não ia no proctologista. Aí agora fez exame na cirurgia na próstata. Assim, cara. Então, você vê, 70 e... Vai fazer 77 esse ano. Bicho cabeçudo. Por que que acontece isso, doutor? Por que que... Teimosia. Principalmente os homens mais velhos. Então, gente, o mundo tem mudado nessa questão, né? De conscientização, especialmente de população masculina, né? Que a mulher, em geral, já tem um pouco mais essa cultura de ir ao ginecologista, né? Já cuida mais da saúde de forma proativa, né? Mas isso tem mudado, né? A gente vê com as gerações... A minha clientela no consultório é meio a meio. E a gente vê no canal, assim, um pouco mais de mulheres também, mas assim, bem próximo do meio a meio. Então, tem mudado essa cultura, né? Então, às vezes, é uma geração mais antiga, tem um pouco mais de resistência a procurar. Agora, uma coisa interessante que você falou é a questão da próstata, né? Isso é o urologista que trata. É um erro muito comum das pessoas, já vou avisando aqui pra quem estiver assistindo, né? Que o coloproctologista ou proctologista, tanto faz, trata das doenças do ânus, do reto, do intestino. O intestino delgado, grosso. O intestino delgado, é. Nossa, eu sempre achei que era o proctologista. Não, o proctologista... É, me desculpe. E o urologista, que trata da parte genital e urinária, né? Então, a parte próstata seria uma parte desses sistemas, né? Entendi. Aí, galera, eu também tinha... Errei isso aqui. Ah, mas como você, como ele falou, é muito comum, né? As pessoas que conhecem os nomes são parecidos também, né? Gente, todo novembro eu recebo proposta de palestra sobre novembro azul. Vocês falam, não... Ah, fica... É, então... Você vê... Não, e meu pai, essa questão de se cuidar e tudo mais, meu pai, ele... Quando ele ficou doente, foi em 2021. Aí, a gente foi ver os remédios dele, porque ele é turrão, ninguém cuidava, né? Não sei o quê. Aí, foi ver... Tinha remédio que era receita de 2013. Não tinha ver nada. Não fez controle. Coisa do coração. Complicado, né? É assim, né? Então... E os quadros mudam, né? Eu falo muitas vezes, o paciente, assim... Às vezes, traz um exame. Fala assim, doutor, esse exame ainda vale? Só que o problema é que ele foi me procurar e desenvolveu depois do exame. Ou seja, aquele exame não representa a realidade dele atual. É a mesma coisa, o controle do remédio, né? Ele foi passado por uma condição que ele tinha há 12 anos. Exatamente, né? 11 anos. Então, agora mudou. Então, tem que fazer um acompanhamento. Por isso que a consulta de quem usa a medicação tem que ser periódica. Claro. Doutor, nós temos, assim, muitas dúvidas médicas. Até algumas que nós filtramos lá. As mais e mais do seu bombado canal do YouTube. Só que o podcast é enveredado aqui pro empreendedorismo, né? E ser médico é empreender. Sim. Então, eu quero perguntar pra você o seguinte. Você vem de uma família de mais dois irmãos. São três ao total. E um é médico, inclusive, também, né? Na mesma área que a sua. Mas quando desperta no doutor Marcelo Werneck a vontade pra partir pra medicina. Olha, eu cresci numa casa de médicos, né? E, assim, uma coisa que é uma visão até romântica, né? Da coisa que eu achava, assim, como que meu pai era importante pras pessoas que ligavam, às vezes, no meio da noite. E, às vezes, ele precisava sair, né? Ah, ele é médico também. Então, assim, como que a pessoa pode ser importante na vida do outro a ponto de você ligar de madrugada e você sair da sua casa pra ir lá cuidar. Então, assim, eu cresci vendo isso e achava isso o máximo, né? Não sabia o tanto que isso cansa, gente, né? Porque é muito exaustivo, né? Qual é a área dele? Ele é pediatra. Pediatra. Aí, ele saía. Então, assim, eu cresci, assim. Aí, depois, você vai conhecendo mais a especialidade, né? A medicina como um todo, a faculdade toda. Você vê um outro mundo, né? E o que você falou é a maior verdade, né? Que a medicina, ela abre muito um leque, abre muitos campos, né? Então, pra quem aí eu tá assistindo, quiser fazer medicina, abre demais. Se você não gosta nem de ver paciente, você tem área na medicina. Você pode fazer direito médico, você pode fazer uma área que você não vai ter um contato. direto com o paciente, né? Se você gosta de cirurgia, tem a opção de ser um cirurgião. Tem várias especialidades cirúrgicas. Se você gosta de clínica, se você gosta de tratar criança, né? Eu pensei num tempo em fazer cirurgia pediátrica. Graças a Deus, eu não fiz. Não aguento ver criança sofrendo. Não, meu Deus. É triste mesmo. Mas tem alguém preparado pra isso que gosta, tem essa missão. E que gosta de tratar, né? Não é de ver sofrendo. Eu realmente não suporto, mas é a pessoa de tratar e ter essa vocação, né? Então, assim, é uma área que abre muito. E pro empreendedor médico, tem inúmeras áreas que a pessoa pode atuar. E você acha que medicina é uma vocação? É uma vocação, mas igual eu falei, tem pessoas que às vezes nem tem essa vocação pra médico. Não tem vontade de ter contato com o paciente, mas é uma área muito boa até pra isso, né? Então, se tiver uma outra visão, né? Hoje em dia tem a biomedicina também, né? Que são opções, né? Que a pessoa tem. E tudo começa então pela admiração, de ver seu pai ali, as pessoas recorrendo a ele. É ele e sua mãe também? Tem mais gente na família? Minha mãe também é médica. Ela optou pela carreira de educação, né? Ela foi chefe de departamento na UFMG, trabalha com epidemiologia. E o meu pai atuou mais em consultório. Que bacana. E daí primeiro foi seu irmão que foi pra área. E depois você, você chegou a ter outras experiências fora da medicina, antes de partir pra medicina ou não? Sempre foi já voltado a isso? Não, já sempre voltado a isso. Eu não sabia ainda qual especialidade eu ia querer fazer, né? Gostava de muitas especialidades, mas pro final do curso é que eu fui resolvendo. Eu gostava mais da área cirúrgica. Aí quando eu tava terminando a cirurgia, eu confesso, né? Que ter um irmão na mesma especialidade, né? Que eu acabei escolhendo, acaba que a gente conhece mais da especialidade, né? E é um profissional muito sério, muito dedicado. Foi presidente da Sociedade Mineira de Coloproctologia. Ah, que bacana. Qual que é o nome dele? Bruno Werneck. Bruno Werneck. Mas tem mais um aí, o outro irmão também é... Meu outro irmão é empreendedor. Ah, não é médico? Uma boa dica pra vocês entrevistarem. Olha lá, já tá convidado. Que área que é dele? Ele tá, atualmente, eles construíram parte de galpão e tal, pra aluguel e tal. Ah, empreendimentos mesmo. Lá em BH. Não, é em Extrema. Ah, nós gravamos muito em Extrema. Com o programa, porque é Sul de Minas aqui, né? Bernardo Werneck. Olha, vamos entrar em contato com o Bernardo Werneck pra ser entrevistado. É, a questão da carreira de medicina, é isso que eu vejo que às vezes as pessoas... É uma carreira que remunera muito bem. Isso é cultural, né? Médico, geralmente médico ganha bem. A gente vê isso, é comum até. A pessoa sai, ah, pulando é médico. Mas não é fácil, né? Não é fácil chegar ali, né? A medicina mudou muito, né? Então, assim, hoje em dia tem-se muito mais faculdades de medicina. Formam-se muito mais médicos. Tem questão de virem médicos de outros países também. Então, assim, depende muito de onde a pessoa vai ficar. Depende de conexões, contatos, né? Então, assim, se a pessoa forma e quer atuar em São Paulo, que é um mercado que tem muitos médicos, né? Você começando, sem uma conexão, sem alguém que te indique, você ficar num serviço que você fez uma residência ou sua formação mesmo, às vezes é muito difícil de entrar nesse mercado. Imagina um cirurgião plástico que não conhece ninguém chegando em São Paulo. Então, assim, essa história de ganhar bem, assim, lógico, né? Que pode ser que ganhe acima da média, mas... Não é mais uma regra. É, então, assim, houve uma época em que sim... É, porque eu lembro quando eu era criança, ah, fulano, eu tenho... Minha família é de médicos, minha família é da parte do meu pai, né? Eles foram tudo médicos. Meu bisavô era médico, foram os fundadores da Santa Casa, aí teve médico, tio, avô, médico, tudo médico, e tenho dois tios que são médicos e sempre foram bem de vida. Então, meu pai sempre falava, porque você não vai estudar medicina, não vai ser médico, mas não é uma coisa... Eu nunca me interessei, nunca gostei, inclusive. Cara, pra eu tomar uma vacina, assim, me gerar, tirar sangue, eu era um horror, né? Depois de mais velho que eu fui superar, né? É, então, imagina. Mas tem que gostar mesmo. Tem que gostar, então, assim, eu vejo que muita gente tem essa coisa, né? O médico ganha bem, mas não é pra todo mundo, eu acho. Não, e não só pela explana grana. Os plantões. E fora, André, que são muitos anos de estudos, né, doutor? Eu até tava vendo, trocando ideia com um amigo meu, doutor Mohamed, ele tá, aliás, quase doutor, né? Ele tá no último ano de medicina, e ele tava falando sobre essa fase do estágio, né? Do... não é a palavra estágio, certo? É, residência. Residência, exatamente. E eu não sabia disso, desses dados, mas tem muitos estudantes de medicina que são levados realmente pra depressão, pra até suicídio, eu vi um caso, porque diz que é muita pressão, né? Eu não tinha essa ideia. Depois de uma notícia relacionada a isso, eu fui ler, procurar saber, e são muitas pessoas que realmente, às vezes, caem em depressão, ou num processo ali realmente destrutivo mesmo, nessa época, devido à pressão que tem, a responsabilidade em cima de uma residência. Também é absurda, né? Pois é. Acontece muito isso? Sim, sim, né? Então, o curso de medicina é um curso que demanda demais, né? A carga horária do curso é extremamente alta, se estuda de manhã e de tarde, muitas vezes tem que trabalhar à noite pra se manter, né? É um curso muito longo, né? Então, são seis anos. É claro que, assim, eu atualmente não tô em universidade, faculdade, então, algumas mudanças desde a época que eu fiz, né? Que aconteceram. A residência médica é outra área que demanda demais esse nome de residência, porque realmente você vai ter uma residência no hospital. Você vive lá? Quando eu fiz a minha residência de coloproctologia, eu saía de casa, tava escuro, eu voltava, tava escuro. Meu filho tava recém-nascido, eu chegava em casa, ele tava dormindo, eu saía, ele tava dormindo. Então, assim, é um período que é muito difícil você ter família, né? Então, quem tem filho cedo, passa por um período muito complicado, né? Agora, mas mesmo isso mudou, o MEC mudou, regras, fiscalização. Então, assim, um pouco disso mudou. Mas, realmente, demanda demais, é uma responsabilidade grande demais, né? Às vezes, você tá no R1, que seria o primeiro ano de residência, você já tem responsabilidades ali, que você tá recém-formado, né? Então, assim, demanda muito e você tem que ter uma estrutura, né? De preferência, estrutura familiar, estrutura de amigos e uma estrutura de saúde mental e que, às vezes, é difícil de manter. Eu lembro de uma conversa que a gente teve na residência, né? Que uma colega chegou assim, mas que horas você faz academia? A gente fala assim, academia? E tá louco? Podem dormir, tem algum horário de sono, entendeu? Então, assim, realmente, desgasta demais, né? Não quero assustar ninguém que estiver assistindo isso, né, gente? A gente tem que seguir seus sonhos e tal, pesquisar. Mas tem que falar a realidade. Todo mundo tem que saber que, assim como você é empreendedor, muita gente vê a gente, empreendedor, empresário, e acha que também cai do céu, que é fácil. Não é. Tudo tem seu ônus. Exatamente. Todo mundo fala que é sorte, né? Quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. Mais sorte você tem. É, pra mim falaram muito quando a gente começou. Falavam muito. Você teve sorte. É. Porque o Beto, nosso sócio, ele ajudou muito no começo, porque ele foi o investidor, etc. E a gente conseguiu depois ir ganhando fundos pra pagar, mas a gente trabalhou muito, ralou muito, e muita gente falava, mas teve sorte, você teve um padrinho, e não é bem assim. Foi, de fato. Foi, de fato, um cara, né, que acreditou na gente. Isso. Mas e... Mas foi uma... Acreditou na gente e... Mas foi uma união de situações, né? Exatamente. Claro. De dedicação. Muita dedicação. Muita dedicação. Mas falavam muito isso. Então, assim, até o povo veio um carro bacana, uma casa legal, o povo acha que... Ah, lá, né? Mas mal sabe das noites que você não dormiu. Acho que academia, academia, que é isso. Eu quero só deitar. Tá bom, tá ótimo. Você chegou a fazer isso. Eu falo que a minha residência médica curou meu problema de insônia. Porque eu tinha... Antigamente eu deitava, ficava 40 minutos pra conseguir dormir. Na época da residência, estavam reformando o andar de cima e eu tava lá dormindo. Não tinha problema. E você chegou a fazer esses plantões que a gente vê médicos fazendo 12 horas. Muito plantão, muito plantão. Depois eu fui... curso da Polícia Civil. Tinha que fazer a Cadepol, né? E não tinha salário, que era uma parte ainda do concurso. Eu dava plantão praticamente cinco noites por semana fora a Cadepol durante o dia. Depois, eventualmente, eu saí da Polícia Civil. Mas não dormi, então... É, uma loucura. Nossa, é exaltivo. Completamente exaltivo. Aí eu criei o prazo. Eu falei assim, eu tô saindo do plantão tal no dia tal, tendo condição ou não. porque eu não dava conta mais. Minha saúde tava indo pro breve. E o que você, assim, doutor Marcelo, pensava? O seu pai, por exemplo, ele tinha consultório ou não? Ele atendia em hospitais? Como que era? Meu pai, ele tinha concurso. Ele foi professor da UFMG também e trabalhava no consultório. Ah, legal. Porque eu quero saber assim, a visão empresarial mesmo do doutor Marcelo Werneck. que você pensava em ser médico pra atender em hospitais, enfim, ou você sonhava em ter uma estrutura física, um consultório com base lá em BH, outro com base em São Paulo, atender em clínicas também. Como que você pensou a visão empresarial sua, paralelo à parte médica? Sempre quis ter o consultório, né? Sempre tive essa ideia aí que era o que eu queria ter. No início aí, a gente começou a atender em vários lugares, menores e tal, mas sempre com essa mentalidade de ter o meu próprio consultório. E eu sempre gostei muito de ensinar, de dar aula e tal. Até teve uma época que eu pensei em entrar pra faculdade, dar aula e tal, que era uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Só que eu acabei tomando outros caminhos e não fui pra esse aí. E uma das formas de eu suprir essa necessidade foi até fazendo os vídeos no YouTube, que é como se fossem aulas ali. Sempre que eu posso, eu dou aula, dou palestra e tal. Então, assim, eu gosto disso, mas eu sempre tive essa mentalidade de consultório. Agora, uma coisa, não sei se isso mudou em alguma faculdade, mas o curso de medicina simplesmente não te prepara para o básico de abrir um consultório. Mas olha que eu vou, são várias, né, André, pode confirmar as categorias que a gente entrevista aqui. Aliás, foi uma dentista que nós entrevistamos, falamos a mesma coisa, ela não te dá a base para você, de estrutura mesmo empresarial, de organização mesmo de um negócio. Não dá. Pois é, eu não sei se isso... Na prática. É, na prática é quebrar na cara, né? É, exatamente. Eu não sei se isso é intencional, né, se a mentalidade é vamos preparar todo mundo para ir atender o SUS, não sei se é essa a mentalidade, porque é uma coisa que deveria mudar. E uma coisa que me chamou a atenção, quando eu fiz o curso da Cadepol, é que a gente tem uma matéria que chama carreira, né, do policial. Você aprende a carreira, os níveis, a progressão. Ah, tem. É, é uma coisa que assim, na faculdade de medicina não teve absolutamente nada. Você não sabe como abrir um consultório, você não sabe a lei, né, você não sabe quem que pode te ajudar, esse despachante, que empresa que faz, não sabe nada. Ó, trouxemos um cafezinho para você, tá? Obrigado. E café é bom? O que o café faz com a nossa parte intestinal? Vai dar um assunto bom isso aí, se vocês quiserem, a gente entra nisso. Então... O açúcar pode levar aqui, ó. Ah, o açúcar leva. O açúcar é vilão, vilão açúcar, tchau açúcar. Não, gente, ó, eu não falo, eu não falo nada de vilão, né, eu falo assim, ó, ninguém come bem o tempo todo, mas a gente tem que comer bem a maior parte do tempo. Então, assim, é lógico que o açúcar não é o alimento ideal, especialmente da forma como as pessoas usam, né, um exagero e tal, mas, assim, eu não gosto de colocar as coisas como vilão, mocinho. Porque deve ficar muito pesado também, né, mas... Vamos voltar, daqui a pouco a gente fala do café, né, tem gente que é viciado em café. É, eu tô lutando. Parar de tomar café. Mas... Muito, né, café. É, mas a gente já volta para o assunto do café e do açúcar também, mas eu quero que você continue contando para a gente sobre essa questão da gestão de um negócio. Você disse que foi quebrando a cara. E como que foi esse processo até que você configurasse o seu consultório? Então, como que é a mentalidade? Você sai da medicina ou sai da residência e tal, beleza, você tá lá com o seu diploma, e aí, o que você vai fazer? No momento, você conhece alguém, você acaba dando um plantão aqui, entra para um hospital ali e tal, e aí você vai montar seu consultório, só que você não sabe absolutamente nada. Aí, qual que é a mentalidade? Vou entrar para algum convênio, né, porque vai me trazer paciente e tal. Então, assim, acaba que esse é um ciclo vicioso que a gente acaba entrando, né, que você tem que aceitar o que o convênio vai te pagar, não tem nenhum tipo de negociação, você aceita ali, pronto, e ele te paga o que ele acha que deve pagar. Aí, você vai aos pouquinhos tirando um convênio, colocando o outro e tal. Eu acho que, assim, a maior parte dos médicos, né, lógico, tem uns que tem a visão de que melhor seria atender pelo SUS, outros querem manter o convênio pela comodidade e tal, mas muitas vezes os médicos querem ir para a carreira atender paciente particular, porque tem um retorno financeiro, lógico, mas também por poder dedicar mais para o paciente. Você não tem que fazer uma consulta correndo, porque afinal de contas você tem que pagar a conta, boleto chega para todo mundo. É, para todo mundo. Então, aí, eu resolvi, né, vou atender o consultório, vou fazer o convênio, fiz alguns convênios ali, realmente, a questão estava tendo uma correria muito grande, atendimento rápido, eu não achava que eu estava dando o atendimento de qualidade que eu queria dar, aí foi quando surgiu esse concurso da polícia, então isso me permitiu, né, fazendo um concurso e selecionando mais o consultório e tendo mais tempo para os pacientes, né, e aí a minha ideia de vir para São Paulo foi até para sair um pouco desse ciclo, como se fosse assim, começar do zero, um consultório, do zero, né, e aí eu comecei a atender, né, só particular, ou pacientes que têm direito ao reembolso, do convênio, que aí foi uma forma de poder dedicar mais, né, então hoje em dia eu tenho mais tempo, mais tempo para conversar, explicar, o paciente meu sabe, eu desenho, toda consulta minha, eu saio e no final dá um bloco assim de desenho, eu desenho para explicar, eu acho que a pessoa tem que entender, eu acho que esse tem que ser um diferencial, né, para todo mundo aí, colega médico, né, gente, o paciente, ele faz parte do tratamento dele, se ele não entende a doença dele, o problema dele, ele não vai aderir um tratamento. É verdade, mas você vai ter médico que fala muito difícil e você realmente é muito didático na maneira de você explicar, né, você está, não adianta, não adianta você falar o termo, jargão médico, é a mesma coisa que se eu for no engenheiro ficar falando tanto de jargão lá, eu vou entender, então a gente tem que simplificar, assim, não passar conceito errado, explicar de forma mais simples, mas que ter para entender que isso. O médico que me operou a vesícula, eu cheguei nele lá, fiz os exames, tudo, cheguei lá, entreguei um monte de coisa de entregar já, cara, ele pegou assim, ah, está com pedra na vesícula, ele pegou uma caneta, aí ficou assim, juro para você, ele ficou uns 10 minutos assim, e virava uma folha, ele pegava outra folha, escrevia, não sei o que, aí eu fiquei assim, eu vou ter que operar? Eu estava morrendo de medo de operar, eu falei, eu vou ter que operar mesmo? Ah não, é cirurgia, é isso que eu estou fazendo, mas não fala nada, tipo, você está ali, você sabe que você está com um problema meio, e tem médico que atende você quase te empurrando para trás da porta, e é horrível isso, cinco minutos, cinco minutos, mas você, já teve consulta que eu fiquei uma hora esperando, cinco minutos, mas você veio que um dos motivos que levou o doutor Werneck para o consultório foi isso, de poder se aprofundar mais em cada caso, ouve isso, as consultas devem demorar, acho que é pelo menos uma hora cada uma delas, varia, varia muito, depende do que você, é porque assim, tem casos que são, realmente você pode explicar ali tudo de forma concisa, mas tem casos que você tem que tirar tempo, você vai atender um paciente com doença inflamatória intestinal, um paciente com câncer, não tem jeito de explicar rápido, já teve vezes, de paciente que estava com o horário atrasado e tal, fala assim, olha, estou achando melhor a gente remarcar a sua consulta para a gente poder conversar com calma, aí marca duas horas para conversar, aí senta, explica tudo, porque não adianta você fazer, tem coisa que se você fizer correndo vai ficar mal feito. É verdade, acontece muito isso, e o médico ele cuida da saúde dos outros, mas como que você cuida da tua saúde mental, como que é para você ter que dar uma notícia de um diagnóstico de câncer, por exemplo, de uma doença mais grave, e como você lida também com a morte de um paciente, como você administra isso? Então, isso aí, é claro que na faculdade, no dia a dia, é muito comum a gente ficar mais anestesiado, a gente não deixar aquilo impactar a gente, mas é muito importante a gente ter a conexão com o paciente, a gente entender o sofrimento do paciente, um paciente que opere e complica, você tem que entender aquilo ali, ver o que a pessoa está passando, eu tenho parentes próximos que operaram, sei como que é difícil para uma pessoa que está com o paciente, para o paciente, como que é difícil isso, e não se deixar impactar a ponto de te adoecer, claro, mas também não ficar anestesiado, isso é que é o equilíbrio que a gente tem que ter, caramba, que tarefa faz ter esse equilíbrio, e o médico cuida da saúde, você, a gente está vendo que cuida, por exemplo, eu conheci um médico, um amigo meu que era médico, mas cara, ele era louco, ele não cuidava não, ele não dormia direito, ele não comia direito, fumava, ou aqueles nutricionistas que vem te atender, da pessoa muito, muito, fumava, fumava, mas fumava, e assim, atendendo os outros lá, e fumava, atendia um paciente, e café, muito café, e almoçava lanchinho, de bauruzinho, não sei o que, eu falava, ô doutor, mas você cuida dos outros e não se cuida, era assim, mas é porque ele era muito meu amigo, mas já vimos que ele se cuida, academia, e tudo mais, os médicos tem esse problema mesmo, de não se cuidar, porque a rotina é exaustiva, desse meu amigo era exaustivo, ele tem clínica, então o bicho trabalhava. Mas o médico é uma pessoa como qualquer outro, então assim, o impacto disso na qualidade de vida, vai ter, o burnout é muito comum, aquele exaustão completo, de você não dar conta do consultório, é muito comum recorrer à bebida, é muito comum recorrer ao cigarro, entre outras coisas, medicações também, legais, ou até drogas ilícitas, então isso pode acontecer como qualquer pessoa, ter hábitos, ter vícios, e é importante a gente, tendo o conhecimento, a gente procurar formas saudáveis de lidar com esse estresse, com essa ansiedade, com essa exaustão, tirar tempo para descansar, ninguém dá conta de trabalhar continuamente. E você é o tipo que orienta o certo e faz o certo, por exemplo, na alimentação. Tem cara que faz, o cara dá um parênteses, mas eu tenho do lado dele uma nutróloga, André, a esposa. A mesma coisa que a gente falou da questão da alimentação, ninguém come bem o tempo todo, tem que comer bem o tempo todo, ninguém vai ter hábito de vida saudável o tempo todo, gente, teve épocas, eu falei assim, tem um vídeo que eu gravei que eu falei do personal, eu acho que o personal para mim é fundamental, que seja uma vez por semana, mas para eu lembrar que ele está ali, para ele me orientar e para eu fazer os outros dias. Eu montei minha academia em casa, eu treino em casa. Mas você tem personal uma vez por semana. aí ele me orienta. Até já gravei vídeo com ele também, ele é ótimo. E aí, assim, teve épocas que eu parei de treinar, aí eu notei o impacto que isso tem, eu começo a sentir dores, a barriga, então assim, eu demoro um pouco para engordar, mas a barriga começa a aparecer. A questão é a barriga, eu também. Então assim, isso vai tendo repercussão no organismo como um todo, vai tendo gordura no fígado que a gente falou aqui, a resistência à insulina, então assim, ter hábitos saudáveis que te ajudem a lidar com os problemas e te afastar também dos hábitos que são ruins, porque é muito fácil, você ir, ah, de noite, chega ali, toma um vinho, toma um vinho no outro dia, no outro dia, já teve colegas meus que eu atendi, e aí, como é que está a questão do álcool todo dia? É, eu cheguei em uma época que eu comecei a, tudo por conta, acho que da época que eu tive a depressão, eu comecei a beber muito, esse meu amigo neurologista falou, você está alcoólatra, filho, você está alcoólatra? Falei, não, não estou bebendo tanto, você bebe quantas vezes por semana? Falei, ah não, eu bebo todo dia, falei, então você está alcoólatra? Aí eu falei, final de semana, às vezes eu tomo um pouco mais com o bêbado e tal, mas ele, não, você está alcoólatra, aí você começa a ficar meio, caramba, você acha que nunca vai pegar você, e a gordura no fígado foi muito provavelmente por causa disso também, então, e é difícil tirar, porque... Agora, eu falo muito com os pacientes o seguinte, chega lá no consultório, fala aqui, está bebendo, quatro vezes por semana, cinco vezes por semana, falei, vamos começar devagarzinho, então vamos passar para beber menos dias, do que os dias que você não bebe, então passa para três dias, aí fica quatro sem beber, porque é aquele final de semana estendido, começa na quinta, sexta, sábado, domingo, eu colocava o uísque no café já, mas é o que acontece... Irish coffee. Exatamente, adorava. Agora... Episódio do Friends, que fala que está tomando Irish everything, põe o uísque em tudo. E essa questão da gordura no fígado foi engraçado, como a gente é ignorante, a hora que o médico me falou, o cara ainda fazendo ultrassom, ele falou, você está com uma gordura no fígado, eu falei, ah é, o que faz? Ele falou, nada. Falei, como assim? Não tem remédio para isso? Não, é atividade física, querido. Você fala para um sedentário, não sei o que, atividade física? Tipo assim, aí fui na endócrina, ela falou, você está com gordura no fígado, o que que... Ela falou, olha, um esporte que está na moda agora, que ajuda muito é o beach tênis, que faz muita atividade, você corre muito, tal, 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 vai ser muito bom para isso, mas é só atividade física, não tem remédio. Eu falei, meu Deus, e ela falou, para de comer gordura. Pois é, mas você lembra que a gente estava conversando, o açúcar também. ninguém falou isso do açúcar, falaram de gordura e bebida, para de beber e para de comer gordura, então assim, para de comer carne gordurosa, e eu já nunca fui muito comer gordura mesmo, meu negócio sempre foi o doce, e doce é complicado. Hoje em dia a gente sabe que a flora intestinal está diretamente relacionada à questão de acúmulo de gordura no fígado, tem componentes de bactérias produzidas no intestino que vão fazer o depósito de gordura, vão causar inflamação, essa inflamação levar a depósito de gordura, então uma alimentação adequada é fundamental. A gente veio falar de probiótico, fermentado, isso e aquilo, mas o impacto da alimentação é muito maior do que você usar um probiótico, você não vai corrigir sua flora usando um probiótico, você não está comendo mal. É uma união de coisas. Então você está fumando, bebendo, não faz atividade física, dorme mal, estressado, e quer que o fígado fique lá, bacana, né? Você vê que a gente vai... Entrando no assunto realmente da saúde, né? Você com a questão do fígado, é uma situação outra, a gente vai... Mais uma pergunta, a questão da H. pylori, que eu estou tratando. Assim, é impressionante, aí eu comecei a tomar antibiótico, acabou, inclusive, semana passada o antibiótico, era três por dia, passei muito mal com antibiótico, dor de estômago, dor de diarreia, nossa, passei mal, semana passada foi difícil por causa disso. Assim que acabou, o tibial já começou a melhorar, hoje eu até já estou bem. Mas é engraçado que todo mundo, eu falava, estou tratando a H. pylori, ninguém conhece. Qual que é a gravidade? Porque até hoje eu não sei a gravidade, de fato, disso, o que que isso é e tudo mais. E o André descobriu a H. pylori através de um exame. Eu descobri também através de um exame, mas eu comecei a ter... Passou mal, né? É, na garganta, na campainha, sabe, da amígdala. E foi assim que eu comecei a pesquisar, pesquisar, era uma das reações que a H. pylori me deu. E respondendo a pergunta aí do André, como é que se descobre? Então, a H. pylori, aí já vai ser um pouco mais da área do gastro, mas é uma bactéria que antigamente as pessoas tinham úlcera e não se sabe porquê. Já se sabe que o uso de anti-inflamatórios vai levar a úlcera, o álcool também vai diminuir a proteção do estômago. E essa bactéria foi descoberta também presente nas úlceras. A questão de se tratar ou não, se todo mundo que tem H. pylori precisa tratar, sendo que a pessoa não tem gastrite, não tem nada, talvez não. Então, isso ainda é uma discussão hoje em dia. Mas uma pessoa que tem uma gastrite, uma pessoa que tem uma úlcera, essa pessoa deve, de fato, tratar. É, eu entendo assim. Então, isso é uma bactéria que vai manifestar no estômago, né? E aí pode estar relacionada. É, eu tenho que tratar. Gastrite, úlceras, aí trata, né? Muitas vezes tem que usar alguns inibidores de bomba que as pessoas morrem de medo hoje em dia. Realmente, não são drogas para uso contínuo, igual se fez durante muito tempo. A acidez do estômago que os prazois vão inibir é a primeira defesa. Não primeira, não. Mas uma das primeiras defesas que a gente tem contra infecções. Então, se você tira a acidez, você deixa de matar a bactéria que está entrando no seu organismo, micro-organismo, e isso vai passando. Lá embaixo que se vire, né? Não é bem assim. Então, aquela questão do pantoprazol diariamente, que tem muitos médicos... No longo prazo, não deve. Então, assim, não uso num curto prazo, né? Aí, sim. Inclusive, tem pacientes... Fiquei anos tomando. Fiquei anos tomando, porque eu fiz... Pois é. Eu fiz endoscopia em 2020, antes da pandemia. Aí, comecei a tomar... Ah, deu gastrite, alguma coisa. Mas, assim, é uma ciência em contínuo desenvolvimento, né? Sim, sim. Descobrindo, né? Muitas coisas, né? Então, assim, às vezes, uma verdade há algum tempo atrás não é a mesma de hoje. Não é a mesma. E eu me incomodei e o fato de eu fui buscar... Fui fazer... Porque fazia tempo que eu não fazia exame, mas eu fui buscar e falei, meu, não está na hora de parar de tomar esse negócio aqui, meu. Não para de tomar esse remédio aqui. E eu ficava sem tomar, não conseguia comer nada que já começava a queimar tudo. Aí que eu fui, daí o médico falou, não, tem que parar com o pantoprazol, tem que fazer o tratamento e tal. Estou fazendo. Estou me sentindo melhor já. Mas a H-pilória... E a H-pilória, ela pode evoluir, fica bem séria? Pode, né? Porque tendo uma úlcera ali, ela pode causar complicações de úlceras, pode causar metaplasias, que são alterações do tecido. Fala de metaplasia intestinal. Quer dizer que o intestino ele vai tendo alterações no estômago, fica parecendo o intestino, digamos assim. Que podem ser lesões, que podem ter uma evolução. Pode virar até um câncer, já ouvi falar. Poder ser um fator de risco, né? É. Então... Tem que sempre fazer exame, então, galera. Fazer endoscopia, ultrassom, para saber o que você tem aí. Porque, né? Qual que é, aliás, a regularidade, assim, de se fazer, de ir a um coloproctologista? Então, o coloproctologista, todo mundo que tem sintoma de intestino, sintoma de hemorróida, sangramento, essa pessoa não tem dúvida de que tem que ir. Agora, uma pessoa que não sente nada. Hoje em dia, a recomendação é que, a partir dos 45 anos, todo mundo deve fazer algum exame de prevenção para câncer de intestino. Esse exame pode ser um sangue oculto nas fezes, pode ser uma colonoscopia, mas não pode deixar de fazer. E quem tem histórico familiar de câncer, em parente de primeiro grau, pai, mãe, irmão, aí essa pessoa deve fazer 10 anos antes da idade que aquela pessoa teve. Ah, ok. Então, se o irmão teve com 40, tem que fazer colonoscopia aos 30. Sim, sim. E aí, o melhor é a colonoscopia mesmo. É, eu fiz agora. É, eu não fiz ainda. É, não. Nunca fiz. Indoscopia, já fiz várias, mas... Então, gente, para desmistificar um pouco esse exame, eu fiz, tá? Fica aí a dica, tá? Tem um vídeo no meu canal, eu falo do exame, como que é a experiência, para você saber. A colo, né? É importante, né? Tirar um pouco, é um mito, né? É um mito. Tabu. O preconceito... Sofrido, né? Mas às vezes... Não, não. A gente sofre com a preparação, né? Então, a palavra não é o sofrimento, porque é a preparação. A preparação para esse exame é chata, né? Que tem que ficar tudo bem limpo e tal. Mas o exame em si é como endoscopia, aquele sono gostoso depois que você tem, aquele anestésico, tá tudo certo. É rápido, André. Papum, entendeu? Mas a preparação é um pouco chatinha, assim. Aquele negócio tem que tomar, um negócio... Mas aí, quer saber mais, tem lá um vídeo seu no YouTube explicando um pouco mais. Né? Legal. Doutor, voltando um pouco da questão empresarial, hoje você tem duas bases, então, tem dois consultórios físicos mesmo. Um lá em BH, certo? E isso que fica onde lá? É na rua Rio de Janeiro, 2702, no nono andar. É, o telefone tem em todas as mídias aí. Todas as mídias. Tá aparecendo também, viu? Enquanto você tá falando, tá aqui aparecendo todos os... Ah, excelente. Meios de contato. E em São Paulo fica onde? Em São Paulo eu atendo em dois lugares. Na rua Binheto de Andrade, 146, ali perto do Ibirapuera. E agora nós montamos uma clínica que chama Instituto Medicina em Foco, ali perto da Avenida Paulista, na Frey Caneca, 1380. Ótimo. Então tá bem legal, tem várias especialidades, então tá muito interessante. A clínica é em parceria com outros médicos também? É, são vários outros médicos, né? De várias especialidades. Tem cardiologia, cirurgia pediátrica, tem outros coloproctologistas. É um lado empresarial aí também, né? Sim. Uniram experiências e formou essa clínica aí. Que legal. E como é que você divide, assim, a BH, São Paulo? Que dias você tá lá? Que dias você vem pra São Paulo? Então, eu atendo em São Paulo na terça e na quarta-feira. Então eu venho de manhã na terça, fico, volto na quarta-feira pra Belo Horizonte. Nos outros dias eu atendo em Belo Horizonte. Aí eu aperto nos dois lugares, tem equipe cirúrgica nos dois, né? Digamos, tem qualquer complicação. Tem gente pra atender aqui, tem gente pra atender lá. Então assim, tem que montar essa estrutura antes de vir. Não adianta vir também, não ter uma estrutura adequada, né? Legal. Então toda semana aí, viajando. E você atende particular, convênio, tudo, todos? Então, atualmente eu atendo particular, né? E tem alguns convênios que tem essa modalidade de reembolso, né? Inclusive esse Instituto Medicina em Foco tem toda a estrutura pra orientar o paciente no reembolso, né? Então pra facilitar isso aí, né? Que aí fica bom pra todo mundo. Legal. Então você que tem vontade de ser atendido, né? Conhece o doutor Marcelo através aí das redes sociais, do YouTube, pode entrar em contato que às vezes a pessoa pensa pô, se isso é inacessível, né? Mas nem sequer procurou saber, né doutor? Sim. E tem a oportunidade aí de ser atendido por você e ter todo esse acompanhamento. Legal saber que você tem base aí em São Paulo também e em Minas Gerais. Então... Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte. E cidade boa, né? É. É ótimo lá. É bem diferente de São Paulo, né? É, né? Belo Horizonte, acho que a... Como chama? Personalidade do Belo Horizonte. Pelas montanhas, né? As pessoas acham que são mais desfechadas, mas na verdade são, não. As pessoas são super acolhedoras. Não, eu adoro. Eu gosto do sotaque. Eu gosto. Super acolhedoras. Todo mundo tem que conhecer lá. É. Eu fui uma vez, mas bem rapidinho. Não conheci. Não dá pra comparar São Paulo porque São Paulo é uma loucura, né? São Paulo é uma loucura. Tudo lá é uma loucura, né? É trânsito, é... Não. É violência, é... Ah, é louco. Aonde ele tá ali? Perto da Paulista ali é... Ixi, Marinho. Pauleira. O povo trabalha... Perto da Paulista é bom que tem a Dirce. Ah, Dirce. Já foi lá, não é Dirce? Perto ali da Jovem Pan. É um restaurante. Restaurante, uma cantina. Muito bom, viu? É. É uma delícia. Você deve conhecer os melhores restaurantes lá em BH? Lá conheço. Nossa, a comida mineira não tem igual, né? É, uma delícia. É um pão de queijo, claro. É, exatamente. Queijo. Queijo é uma coisa que tem evitado muito e eu gosto, viu? Sabe o que é engraçado, né? Que às vezes o paciente tem qualquer restrição que não pode tomar leite, né? E tal. Aí quando você fala assim, olha, você não pode tomar leite. Tudo bem. Agora, você não pode comer queijo, aí as pessoas... É, né? Ah, doutor, então... É, infelizmente. Tem gente apaixonada por queijo. Queijo é gostoso. E esse sem, assim, por exemplo, sem glúten, sem lactose, a gente deve acreditar nesses alimentos aí que se identificam como sem alguma coisa? Eu acho engraçado que teve um salgadinho que eu vi na prateleira que estava lá sem glúten, sem lactose, sem isso, sem aquilo. Você abre um saque vazio, né? Você queria o quê, né? Mas, assim, tem pessoas que têm restrições, né? Então, assim, sem lactose, realmente, se a gente considerar que existe um padrão de qualidade, a princípio seria para uma pessoa que não tolera lactose. O grau de tolerância à lactose é muito variável. Tem pessoas que produzem um pouco da enzima e tem pessoas que não produzem nada. E é para isso que existe o teste. E eu falo para os meus pacientes, assim, que mais importante, até do que o teste, é ele me falar como ele se sentiu quando fez o exame. Porque ele vai tomar lactose. Se a pessoa passa muito mal, isso, para mim, às vezes, é mais importante que o resultado de um papel falando ali quanto que deu. Sim, sim. Agora, o glúten. Tem pessoas que têm doença celíaca. Essa pessoa realmente tem que tirar o glúten totalmente da dieta, porque, senão, ele faz muito mal para o intestino dessa pessoa. Ela passa a não absorver. Se for uma criança, pode ter déficit de crescimento, desenvolvimento. Só que existem pessoas que têm uma tolerância, uma sensibilidade não celíaca ao glúten. E essas pessoas realmente passam muito mal. E, muitas vezes, vai confundir esses sintomas. Por isso que eu estava falando de intestino irritável e tal, né? Que, muitas vezes, o problema é alguma intolerância que, às vezes, a gente ainda não descobriu. E os sintomas são muito parecidos. Eu vi um... Até agora você falou, eu vi um corte de um podcast de um médico falando sobre o glúten. Que, assim, ele inflama o intestino, o corpo da gente. Tem pessoas que sentem mais, tem pessoas que acostumam. Mas está sempre judiando do corpo. É isso mesmo? Essa questão do glúten? Porque é meio novo, né? Esse negócio das pessoas começarem a se preocupar com esse tal do glúten, não sei o quê. Não é quando eu era criança que falava disso. É, mas é muito incerto, né? Se isso aí é a verdade, será que é? O fato é que o trigo, né? O glúten, ele fez muito mais bem para a humanidade do que mal, evolutivamente falando. Então, assim, resolveu uma carência nutricional, disponibilizou mais alimentos. Ele tem características muito interessantes para panificação, para fazer massas e tal. Agora, se ele faz mal para todo mundo, eu não diria, né? Tem pessoas que não sentem absolutamente nada, que faz exame, está tudo bem e tal. E tem pessoas que são muito sensíveis. É, eu evito porque engorda, falo, né? É. Mas aí, se você for pensar, todas as farinhas brancas, né? É. Todas as massas, o pão. Então, assim, realmente engorda. Se você comer, é muito. É. Então, assim, tal alimento engorda, whey engorda, né? Se você pensar, folha engorda, tem os herbívoros aí, são gigantes, você come só folha. É verdade. Então, assim, tudo pode engordar, dependendo da forma como se usa, né? Então, assim, se a pessoa gosta muito de massa, não é um alimento para o dia a dia, né? Então, assim, de vez em quando, vai no restaurante, eu postei uma vez lá fazendo uma macarronada, sabe? Por isso que eu falo, eu não acredito em terrorismo alimentar, a gente precisa sair cortando tudo. É, o cara falou de um jeito que... Isso aqui faz mal, sabe? A gente tem que ter um cuidado com isso, até porque tem muita gente que leva ao pé da letra, né? Isso radicaliza demais. E tudo que é muito radical não é legal, né? Igual o ovo, né? O ovo, uma época faz bem, outra faz mal. Uma época faz bem, uma época faz mal. Vira um outro quadro, chama ortorexia, né? Que é aquela pessoa que não pode aceitar nada que possa fazer mal e fica tão preocupada. Aí é aquela pessoa que vai três vezes na academia num dia. Então, vira o outro extremo. Uma neurose. Falou, nada extremo. Exagero. Aliás, a lactose, né? Eu não fiz o teste, tá? Mas eu já identifico porque eu não posso comer nada, leite, ou tomar um leite, ou derivar de leite que já tem que ir no banheiro rápido, assim. O negócio é... Então, o meu teste foi saber já que, mas preciso fazer, obviamente, para ter a certeza, até para saber o grau e tal. Mas eu evito. Mas você não passa muito mal, né, Samuel? Não. Você é bem resistente até. De dor de estômago, porque assim... Agora você começou a ficar meio zoado. Eu conheço o Samuel tem o quê? Mais de 15 anos. Mas teve uma época que eu era só besteira. E depois que eu tive esse surto com o Covid e tudo mais, eu deixei de tomar refrigerante. Tem dois anos que eu não tomo refrigerante. Não fez mal você parar, não, para ficar tranquilo. É, isso aí é uma coisa que você falou ali. É verdade. A primeira coisa que ele falou foi, é, o refrigerante é um negócio que aí eu... Mas também eu estava substituindo por aqueles sucos famosos de caixinha e tal, que também é a mesma coisa. Daí agora eu estou indo pelo natural mesmo, quando eu paro nos lugares e tal. Ou água. Sim, melhor água. Tá, simplesmente. Ele falou, eu acabei de tomar refrigerante no almoço. E o que acontece com refrigerante? Falando nisso. Então, os ultraprocessados, eles têm muitos aditivos ali, né, que vão tentar estabilizar o alimento, dar a vida longa para ele. É um pH muito ácido que não é adequado para a gente. Vai ter muitas coisas acrescidas ali, um excesso de açúcar. Quando não tem açúcar, vai ter adoçante que dispõe a disbioses, né, que são aquelas alterações de flora intestinal. Sim. Então, vai inflamar a sua mucosa. Então, assim, no geral, vai te fazer mal. Aquele famoso que desentope até pia, dizem, é mais forte ainda do que os outros? Não, mas isso é uma falácia, né? Se a gente falar, já que desentope pia, isso te faz mal. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. As pessoas ligam às vezes, né? Sim. Mas não tem nada a ver. É, então assim, você pega assim, a oxidação, né, a âncora lá que fica no mar, lá não sei o que, oxidou por causa do oxigênio. Então, o oxigênio te faz mal, corta o oxigênio. É uma coisa que não tem relação direta uma coisa com a outra. Mas assim, realmente não é um alimento adequado para o dia a dia. Quantas vezes já ouvi paciente falando que toma uma garrafa PET todo dia. Sim, tem que tomar água ou tomar refrigerante. É, Tati. É. Então assim, a Tatiana, não toma água, só toma refrigerante. Vamos, no geral, evitar. Não é para cortar totalmente, é lógico que vai numa festa, vai socializar, não tem problema em tomar refrigerante. A mesma coisa vale para o álcool, né? A gente não pode incentivar ninguém a tomar álcool. Mas assim, também não precisa ser terrorista a ponto de falar assim, não, você não pode tomar uma taça de vinho não, você vai morrer. Aí a pessoa toma uma taça de vinho e não morre, vai falar o quê? Esse médico é mentiroso, ele toma todo dia. E o vinho faz bem para a saúde mesmo? Uma taça de vinho com uma taça? Então, o vinho, ele tem resveratrol, né? Que a princípio é bom. Só que assim, a quantidade necessária para tomar, para fazer um efeito no nosso organismo seria muito alta. Então você pode tomar algum concentrado de resveratrol, se é o que você quer, né? Esse aqui é o benefício do vinho. Eu acho que assim, as pessoas que falam que tomam vinho por causa do benefício dele, eu acho que assim... O benefício dele é você ficar com soninho. O benefício do vinho para mim é quando eu ficar com soninho. É outras coisas. Eu subir a escada de casa feito um jacaré e dormir. Esse é o benefício do vinho para mim. O energético. Aí fala assim, o vinho tido, então é bom, né? Aí a pessoa vai tomar uma garrafa de vinho, né? Você acha que isso vai fazer bem? Eu não tomo mais, eu não bebo mais bebida alcoólica todo dia. Realmente tem final de semana que eu passo sem beber. Agora eu falei que eu parei de tomar o refrigerante, mas o energético, às vezes eu tomo, mas ele é um refrigerante praticamente, né? Exatamente. É pior ou é a mesma coisa? Eu queria saber sobre o energético, que mal que traz. Então vai ter uma quantidade excessiva. Acho que não é um problema aí. Não, não. É porque ele toma energético e não toma 5 por dia. Ah, tá. Que beleza. Então, o energético em geral vai ter um excesso de cafeína, né? E a cafeína, é uma coisa que a gente até falou, né? Que é uma substância que ela causa uma certa dependência e é difícil de tirar, né? Por isso que a pessoa fala ah, eu preciso tomar um café de manhã. Se você tira o café totalmente do seu dia a dia, você vai notar que você não precisa daquele café. E você vai dormir melhor à noite, né? Então assim, é difícil tirar da dor de cabeça, daquela vontade de não sair da cama. A mesma coisa vai valer para o energético. Só que o energético tem outras coisas ali que vão piorar. Tem a taurina. A taurina, né? Muita gente acha que é um excitante, né? Que vai atuar igual a cafeína. Na verdade não, é para controlar um pouco o efeito da cafeína. Ah, é? Para dar um equilíbrio na coisa ali. Fora isso, vai ter muito açúcar. Aí tem a versão sem açúcar, mas não deixa de ser um refrigerante. Não acho que ele muda. Então assim, realmente não é um alimento adequado, né? Vai. E tem muita gente que gosta do gosto. É quase um... É. Eu, 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 assim... Eu gosto do gosto. Aí mistura a vodka ainda, né? É, ele mistura o whisky. Aí ele compra o whisky de R$1,99 e põe no Monster lá. Aí pronto, né? Daí quer morrer. Daí quer morrer. Mas eu tenho assim, antes eu tocava e eu gostava de tomar whisky cantando. Aí a professora de canto falou, cara, você está acabando com a sua voz. Aí também parei com o tabagismo, né? Mas eu sempre gosto de tomar um energético pra ir tocar. Porque parece que eu sinto mais disposto pra chegar no show. Principalmente quando eu vou tocar durante a semana. Você está anestesiando o seu cansaço. A verdade é essa. Exato. E é uma coisa que eu... Assim, eu fico... Esses dias eu estava tomando e falei, cara, não posso mais depender de tomar um energético pra ir tocar. Não dá, né? Aí, então eu sinto que... Que começa a virar uma dependência. Tem uma quantidade? Como que é? Zero, né? Então, o recomendado de café seria tomar um café de manhã se a pessoa gosta um ali depois do almoço, né? Não passar de dois daqueles expressos no dia, né? Então, é equivalente a isso. O café coado vai ser diferente porque depende da concentração, né? É, eu procuro tomar um... O energético, assim, não é igual o refrigerante. Eu estou falando. Não é pra exagerar, né? Então, assim, se você quiser tomar um de vez em quando você gosta muito. Mas o problema é que normalmente toma um, depois toma outro, depois toma outro, né? E fica... É, a noite inteira. A galera mistura com álcool. Mede depois a pressão arterial. Eu fico bem assim. Eu nunca quis fazer isso. Misturar álcool. Toma lá suas latinhas e depois mede a pressão. Álcool com energético. Tipo, o isque energético. Eu fico, eu falo, cara, os caras misturam esse negócio porque é duas coisas. O isque é forte pra caramba. Energetico também não é um negócio e a galera toma isso aí, né? Numa boa. E beber... Essa questão da pressão arterial que eu estava falando é muito assim. As pessoas, em geral, vão medir a pressão sentado. Isso aqui é aquela movimentação. O jeito certo. Se você medir a pressão, você tem que ficar sentado um tempo, normalmente pelo menos uns cinco minutos. Você não pode fumar, não pode beber café. Altera a pena. Nada que tenha cafeína. Senão a sua pressão realmente vai subir. Então não pode refrigerante, esses refrigerantes de cola, não pode café, não pode o energético. O chá preto também tem cafeína. Então assim, pra medir a pressão. Aí depois faz o teste. Já que vocês têm costume, né? Faz isso. Mede antes e depois de tomar. Pra você ver pra onde vai. Que a pressão sobe. Imagina. E beber durante a alimentação não é bom também, né? Ajuda a enchar a barriga e tudo. Então, né? É aquilo que eu tava falando, né? Quando a gente alimenta e a gente bebe algum líquido, né? Você vai dificultar a digestão. Então você tá diluindo o suco gástrico, né? Que vai fazer a parte inicial da digestão, vai diminuir a acidez. E esse alimento vai chegar mais inteiro no intestino delgado. Aquela coisa que eu falei. Se vira aí embaixo, né? Manda lá. O que vai acontecer? Vai ter mais alimento pra bactéria, pra fermentação, pra gás, pra distensão. Então, a pessoa que já tem a queixa de gás, que fica, às vezes, 100 centímetros depois que come, fica inchada e tal, isso só tá piorando. Primeiro que ela tá engolindo o ar, que quando toma líquido, engole ar junto, né? Tá empurrando tudo lá pra baixo, pra digerir depois. E tem gente que pode descer melhor a comida, né? É, vai descer melhor mesmo, né? Mas, assim, realmente não tá ajudando no processo digestivo. Olha só. E aí, toma refrigerante com... Se bem que pizza com refrigerante, não dá, né? Não dá pra ficar sem. Não sei como que aguenta isso. Isso, de boa. É uma coisa que, ó, tranquilo, eu queria ter essa mesma tranquilidade em relação aos doces. Eu diminui doce, mas zerar, assim... Não, a alimentação do Samuel era impressionante. Não, era uma alimentação infantil. Você não tem ideia, doutor. Assim, eu ficava... Tem pessoas que têm uma tendência, né? É o paladar mais infantil. Eu ficava desesperado, porque eu já vivia com dor de estômago, dor de barriga. Ele comia pacote de bolacha. Extra recheado. É, é anoninho. Era isso, né? Era gordura trans. Sabe o que ele fazia quando a gente era mais novo? É, mais coisa aí pra gordura no fígado, né? A gordura trans também, né? Em flama. Não, quando a gente era mais novo, a gente trabalhava numa outra, num outro lugar, uma produtora, né? E a gente morava em Sorocaba. Aí a gente saía aqui de Itu, chegava em Sorocaba, passava numa padaria, que já faliu essa padaria, inclusive, e sempre a gente gostava. Tem que precisar parar de ir lá. É, pois é. Chegou... A gente chegava lá e pegava um lanche lá, pesado pra caramba, e ele pegava um negócio que se chama estrogonofe de chocolate. Muito bom. Aí ele pegava assim, ó, põe uma quantidade boa aí, moça, porque ele comia um pouco naquela hora e guardava pra acordar de madrugada e comer. É isso. Cara, nem eu, que sou todo desregrado quando eu tô fazendo uma coisa dessa. Eu melhorei muito mesmo, assim, porque era isso. E pensa que passava mal? Não. Nada. Lasanha. Muitas vezes, quando a pessoa tá com essa dependência de doce, né? O que o doce faz? Ele manda a sua glicose pra cima e o seu pâncreas fica louco, manda a sua insulina lá no alto. Vido rápido, a sua glicose vai lá embaixo, aí te dá fome, né? Então, a pessoa que tem esse hábito muito comum de comer doce, ela sente muita fome. Aí ela começa com esses hábitos, né? De guardar a comida pra se eu sentir fome, né? E vai levando. E isso só vai piorando o problema, porque ela vai comendo mais, vai comendo mais doce, vai mandando mais glicose, a glicose vai sendo armazenada, vai virando gordura e vai acumulando e vai tendo outros problemas da inflamação, né? Que a gordura é um tecido inflamado, tá liberando coisa inflamatória no seu corpo ali, as citocinas. Então, assim, é tudo um ciclo que no fim das contas vai culminar com o excesso de peso, que a gente fala de síndrome metabólica, né? O excesso de peso, a pressão alta, a resistência à insulina, que depois vai culminar com o diabetes, a gordura no fígado. Então, vai tudo caminhando junto e romper esse ciclo é difícil. É, muito. Depois que você tira, é assim, o nosso corpo tem uma inércia, né? Depois que você tira isso aí, é difícil de adaptar, mas depois que você tirou, é fácil de manter. Então, o início é o difícil e é a fase que muitas vezes as pessoas desistem, né? Seja da academia, seja da alimentação... Olha, o doce comigo é um pouco pior, eu acho, com o Samuel, porque eu tenho um negócio assim. Eu como... Eu não tenho limite pro doce. Então, eu pego... É pior o óbvio. Eu pego uma barra de chocolate. Esses dias eu fiz isso. Esses dias eu fiquei impressionado comigo. Aí eu fiquei meio preocupado até. Eu peguei uma barra de chocolate, comi, mas assim, eu devorei em menos de... Ah, em dois minutos comi a barra. Um encurte, né? Uau! Destruí. Aí, peguei lá. Eu acabei de voltar da Argentina, fui lá, peguei uns alfajor, que tinha em casa, comi um. Aí, depois, peguei um doce de leite, um bolacha, comi. Fui lá, daí banho no meu filho, subi, tal, tal, tal. Daí, a hora que eu desci de novo pra ir lá no meu cantinho lá, eu peguei de novo outra bolacha e comi. Um pacote de bolacha eixada. A hora que eu parei assim, eu falei, meu Deus, cara. Se eu morrer hoje, eu não vou ficar impressionado. Isso tem a ver um pouco com ansiedade. Eu acho que é, mas era assim... E eu não senti o gosto de nada. É o doce. Senti aquele doce. Aí vai. Então, eu sou um caso que ou eu paro, ou eu paro. Porque senão, eu como assim. Eu não consigo simplesmente, ah, vou comer um... Minha mãe, assim, ela pega um chocolatinho, deixa derreter na boca, tá tudo bem. Eu não consigo fazer isso. De jeito nenhum. Então, eu tenho que ser rígido. Aquela história de ficar longe do primeiro gole, né? Pra você, tem que ser o primeiro quadradinho. A bebida, por exemplo. Eu tive problema com a bebida lá na pandemia, mas hoje eu tomo. Uma boa, não sinto nada. Quando eu quero tomar uma cervejinha. Eu achei que não fosse ficar sem refrigerante. E levo de boa. Você até perguntou como. Tranquilo. Muito tranquilo. É uma coisa muito que você joga pra mente também, assim, sabe? Às vezes a gente tem medicações que podem ajudar. Tem adesivo, porque tem a dependência física e a dependência psicológica. E a social. O cigarro ainda tem dependência social. Tem gente que não pode tomar um café, que sente vontade de fumar. Tem gente que não pode beber, que sente vontade de fumar. E assim vai. O Lucas ali é fumante. E eu vivo agora, ainda mais agora que eu parei mesmo, eu vivo batendo nele e no outro que toca comigo, o Bacarim. E eu vivo falando, meu, para com esse negócio. Vocês vão sentir diferença. Ah, hoje mesmo eu estava almoçando com um amigo meu. E aí ele gosta muito de pimenta. E aí eu peguei e senti o cheiro da pimenta, coisa que eu não sentia. Eu peguei, olha só, cara, como melhora, né? Tá vendo? Nem era Covid. A qualidade de vida. Pois é. Não, no fato, não é mais como era antes. Mas com o cigarro piora muito. Piora tudo. Com certeza. Até falando em pimenta, doutor, como que... Lá vai, né? É. Assim, vai. Como que... Ele já falou que é urologista. Não, não, mas o ânus, não. A hemorróida fica onde? No reto. Não, é a próstata que é do urologista. Isso, a próstata do urologista e o... Tá vendo como eu entendo bem. Então, mas como aliviar, assim, o desconforto de uma hemorróida inflamada? Quais são as... Então, a hemorróida inflamada seria a crise de hemorróida ou trombose hemorroidária. Mas muitas vezes as pessoas acham que a trombose hemorroidária é outro quadro, tipo fissura anal, né? Então, assim, qualquer quadro que leva a inflamação, dor no ânus, causa muito desconforto. A alimentação tem um papel nisso, lógico, né? Então, assim, a pessoa deve evitar pimenta, bebidas alcoólicas, esses molhos muito picantes, mostarda, ketchup, deve evitar aqueles alimentos, né? Que a gente conversou, os processados, embutidos e tal. Mas, assim, além da alimentação, tem muito que a gente pode fazer também, né? Os cuidados com a região do ânus. Em geral, as pessoas acreditam, né? Em certas coisas, do tipo, assim, eu preciso ir ao banheiro todo dia, eu tenho que ficar lá forçando, sentar, pega ali, fica lendo, mexendo no celular, e são hábitos, na verdade, ruins. A gente deve ir ao banheiro quando a gente sente vontade, né? Então, assim, o intestino começou a dar vontade, aí você não deve ficar segurando. Quando a gente segura, as fezes ficam mais duras no reto, porque está continuamente absorvendo líquido. Aí, ficando mais dura, na hora que sai, sai machucando mais. Então, assim, não ficar adiando a evacuação, criar o hábito de ir quando sentir vontade. Eu tenho relógio. Pois é. Então, quando tem o reloginho, acontece que tem pessoas que adiam, né? E, às vezes, por uma questão social, não tem como, né? Às vezes, está no ônibus, não tem jeito. É, uma gravação. Mas sempre que possível, tentar respeitar isso, porque quando a gente vai adiando muito, o nosso organismo vai perdendo um pouco a sensibilidade, o reto vai ficando mais complacente, assim, cabendo mais. Então, isso vai ficando mais difícil, né? De recuperar. E se não existe uma inflamação, assim, no caso de estar doendo e tal, mas você percebe, quando você vai se limpar, que sai o sanguinho lá e você sente sair um pouco para fora e ela entra de novo para dentro. Quando acontece isso, é um caso que você tem que procurar alguma solução, uma operação ou não? Pois é. Então, é isso que é importante diferenciar. É esse episódio agudo, né? Aquela dor, aquele inchaço, aquela bolinha, daquele quadro do dia a dia. Então, essa aí seria a hemorroida verdadeira. A outra não, é a crise. Qualquer pessoa pode ter. Uma crise de hemorroida, uma fissura analta, qualquer pessoa pode ter. Não precisa ter hemorroida já, não precisa ter sintoma no dia a dia. Mas já a pessoa que tem sintoma no dia a dia, essa pessoa tem que procurar quanto antes. Porque uma hemorroida grau 1, grau 2, a gente trata no consultório, uma ligadura elástica, um procedimento ali de consultório resolve. Já a hemorroida grau 3, em alguns casos, a gente consegue fazer isso. Como que funciona esse daí, que o senhor explicou primeiro, que é mais simples? Ah, ligadura elástica? É um procedimento que a gente vai puxar a hemorroida e dispara uma borrachinha. Imagina que a pessoa tem uma verruga e você amarra a base da verruga. É mais ou menos isso, só que na hemorroida. Então, aquele tecido que está saindo no dia a dia, você põe uma borrachinha ali que estrangula aquela hemorroida. E é um tratamento que, em geral, ele não dói. Ele é mais assim, uma sensibilidade, um desconforto, sentindo que tem alguma coisa ali, mas não é doloroso igual a cirurgia. Então, é um tratamento muito mais tranquilo. É lógico, tem pessoas que sentem dor, é lógico, mas, em geral, muito mais tranquilo do que fazer uma cirurgia. E é um tratamento que você pode fazer ali na consulta, a pessoa volta ali depois de duas semanas ou um mês e é que a hemorroida caiu. Então, tratou aquela hemorroida sem chegar numa cirurgia. É fato esse negócio que piora a hemorroida, essa mania que hoje as pessoas têm. Eu tenho muito isso, de entrar no celular, no banheiro com o celular e ficar horas lá. Mesmo depois que já funcionou, já fez o que tinha que fazer. É a polêmica da pergunta. E fica lá. E com o celular no banheiro? Fica lá. Eu tenho esse problema. Às vezes eu esqueço da vida, cara. É. Esqueço da vida. Fica lá. Fica lá. Então, no dia 26 de janeiro, lá no canal, foi ao ar o vídeo que é sobre exatamente isso. Não leve o celular para o banheiro. Porque o celular no banheiro, ele não vai te ajudar. Ele vai te fazer passar mais tempo do que você precisa. Fica lá. Aí você fica lá, mexendo, vai passando. O que acontece? Na hora que você está no vaso, aquela posição ali, você tem a coluna de sangue apoiando na região, então a hemorroida fica mais dilatada. O ânus está relaxado, então permite que a hemorroida desça mais. Eu já ouvi dizer aquele negócio que o ânus estoura, abre alguma coisa assim. Aí eu papo isso nisso. Também não é para tanto, né? É. Aí eu não entendi bem o que... O que estoura? É. É, da pessoa se... O que pode acontecer é a hemorroida, né? Sair, via machucar, sangrar. Tem pessoas que têm sangramento, sangramento volumoso, chega a dar anemia. Porque a gente precisa de transfusão de sangue. Olha só. Então não acontece comigo, porque não dá tempo. Meu nome é rápido. Vai. Não, eu vou... Mas é, às vezes as pessoas têm isso. Levo o celular, fica lá um tempo. Levo e fico lá. Fora isso, força demais. Porque tem que ir, às vezes tem que sair e tal, e fica forçando. E isso está aumentando a pressão na região, fazendo a hemorroida às vezes crescer, estender, aumentando a chance de sangrar, machucar. Porque, olha, você vê, tem dia que eu falo, por exemplo, hoje eu vou pagar as contas. Eu vou aproveitar a hora que eu vou para o celular, para o banheiro que eu levo, aí eu fico lá. Aí eu já vou pagando. Vai, Pix aqui, boleto aqui, vai, 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 vai. Estão apagando e fico lá. A hora que eu vejo, Eu fiz uma enquete lá no Instagram, que eu peguei uma manchete, que falava assim, que sei quantos por cento dos homens vão para o banheiro para ter um minuto de sossego. Aí fica lá um tempão. Aí eu pus a enquete lá para ver quem se identificava. 57% das pessoas se identificaram com isso. Eu nem penso muito em ter um minuto de sossego. Eu vou, mas assim, se eu não tiver com o celular, já teve vez eu esquecer o celular, assim, e já está ali no momento que não dava para sair mais no banheiro, tinha que terminar. Fiquei, caramba, que porcaria, está sem o celular aqui, meu, não sei o que. Você fica procurando revista, não tem o que ler. Uma distração. É, mas é melhor sempre, porque daí você não fica. Mas tem gente que sente, espera o negócio e tal, até acontecer o processo. Fica ali no celular, fica de se deixar. Passou, depois que já fez, já continua. Meu pai falava isso. Meu pai falava, vai lá, espera o trem chegar. Estou com vontade, mas não sai. Aí ele, vai lá, espera o trem chegar. Fica lá. Meu pai falava isso. Eu era criancinha, ele falava isso. E tem um horário exato, assim, para a gente levar? Quem faz de manhã, à tarde, qual que é o melhor horário, assim, que fala, não, a flora dessa pessoa está direitinho, está tudo em ordem. Pois é, não tem, né? Então, assim, o ritmo de cada pessoa é diferente, né? Então, assim, o ritmo de movimentação intestinal, o que é considerado normal? Uma pessoa que vai três vezes por dia, tem pessoa que vai só três vezes por semana. Então, fica dois dias sem ir e vai. Mas, assim, o que é importante? Observar a consistência, se está tendo que fazer força. Porque aquela pessoa que faz esforço, então vai de dois em dois, três em três dias ao banheiro, mas está fazendo força para sair, está machucando, essa pessoa eventualmente vai ter um problema. E, assim, uma vez que ela evacua e machuca, aí começa a machucar. E aí, às vezes, vira uma fissura, fissura crônica, que pode precisar operar. Então, assim, não deixar chegar nisso, é melhor tratar antes. E, às vezes, é corrigir a alimentação, às vezes, é fazer atividade física. Atividade física tem um papel importante na movimentação intestinal. Inclusive, em pacientes de pós-operatório, a gente põe para andar já no primeiro dia, né, de cirurgia abdominal para estimular a movimentação intestinal, melhora a tolerância à dieta, tem alta mais rápido. Você vê o impacto que tem só de você se movimentar. Né? É. E tem outras manobras que podem ajudar também para evacuar. Colocar um banquinho na frente do vaso, simulando aquela posição agachada. É, a posição, né, que fica. Ajuda. Tem um vídeo no seu canal do YouTube que acho que, não sei se talvez seja um dos mais acessados, né, que acho que é a dúvida de muitas pessoas quando tem algum sintoma intestinal, que é, será a pergunta, né, que estou com câncer. E ali você dá algumas dicas, né, alguns caminhos para as pessoas. Eu gostaria, de maneira resumida, que o senhor pudesse falar um pouco a respeito do que as pessoas têm que ficar realmente atentas em relação a uma possibilidade de um possível câncer. Então, o câncer de intestino, um dos grandes problemas é que ele é silencioso. Então, muitas vezes, a pessoa já tem um pólipo que vai virar um câncer ou já tem até um câncer e não sente absolutamente nada. Isso pode acontecer em 70% dos casos. Por isso que é importante fazer aquele rastreamento que a gente falou, aos 45 anos ou quem tem história familiar. Agora, quem tem sintoma? Quais são os sintomas mais frequentes? Aí seria a presença de sangue nas fezes, né, especialmente um sangue misturado nas fezes. Presença de muco, né, que é tipo um catarro misturado, saindo junto com as fezes, principalmente misturado com sangue também. É a pessoa que tem uma alteração do ritmo intestinal. Então, o intestino funcional de um jeito passa a funcionar de outro, alternando, diarreia, constipação. Isso não é normal. Na época do Covid que eu pensava que era alguma coisa assim justamente porque desregulou. Pois é. Fora isso, dor abdominal, uma dor, a dor que a gente vai mais se preocupar é uma dor que é recorrente. Está sempre sentindo dor, tem que olhar o que é, né? Não é normal a gente sentir dor sempre. Pode não ser nada, pode ser gases, né, pode ser um tanto de coisa. Mas aquela dor recorrente, tipo cólica, né, que é aquela dor que sobe rápido, fica um tempo e depois vai aliviando, né? As mulheres conhecem muito por causa de cólica menstrual, mas para os homens às vezes não entendem que é uma dor que aperta e a pessoa faz assim. Na semana passada vai relaxando e melhora. Semana inteira. É muito comum nas diarreias, né? Não estou falando que todo caso de dor é câncer ou tem que investigar, né? Quando você tem uma diarreia aguda, uma gastroenterite aguda, a famosa virose, né? Aquela diarreia que não acaba. Então, é uma diarreia persistente, a gente tem que investigar não pensando só na possibilidade de câncer, mas o diarreia persistente tem que ter uma causa, né? Então, a diarreia que está durando mais de três semanas, não é normal isso. Pessoa que tem diarreia todo mês, vê se isso é normal. Não. Tem coisa aí. Então, tem que investigar. E a cor das fezes? Então, a cor das fezes. As fezes, eu tenho... Ela deu cocô arco-íris lá no canal. Porque assim, eu falei de todas as cores possíveis, de amarelo, verde, preto e tal, né? A cor das fezes. Mas, é... Então, as fezes avermelhadas, né? Sugestivo de sangue, tem que investigar. Fezes pretas também. Porque o sangue, quando ele sangra mais alto no intestino, ele tem que fazer todo um trajeto, ele vai sendo metabolizado. Então, aquele sangue tipo borra de café, fezes escuras, com cheiro horroroso, né? Que chama de melena. É um sintoma também que tem que ser investigado, né? Então, assim, isso aí seria os principais. Verde, eu já vi também. O verde normalmente significa que o trânsito intestinal está acelerado. porque a bilha, ela é despejada no intestino. Se o trânsito está acelerado, não dá tempo dessa bilha ser metabolizada e ficar aquela cor amarronzada. Então, quando ela sai mais íntegra, vai danar a cor esverdeada. E o cocô ideal é o cocô marronzinho, bonitinho. Quando o cara estraga o banheiro, está muito fedido, então é porque pode ser alguma coisa errada. Então, as fezes muito fedorentas, né? Podem ser um sinal de desbiose. Tem estudos já mostrando até que as fezes muito fedorentas tem, às vezes, relação com ansiedade, quadros de depressão, porque é uma flora ruim. Então, assim, por que o cheiro é tão ruim para a gente? Porque a natureza foi selecionando algumas coisas que a gente nota que o cheiro é ruim, né? Por isso que o cheiro de fezes para a gente, ele é tão, assim, a gente não quer chegar nem perto. Porque não é para a gente chegar perto mesmo. Sim, sim. É para eliminar. Por isso que não pode ter o vaso preto? Então, é, você não vai conseguir identificar a cor, né? Não é que não pode, né? O que o Aldo perguntou é se não pode ter, porque não tem microfone, não pode ter vaso preto em casa. É de cor escura. É porque é o seguinte, às vezes, quando tem sangue misturado, às vezes, quando cai lá no fundo, aquele sangue começa a sair diluindo na água, então fica mais visível, né? Se você for fazer preto, você não vai ver. É verdade. E o cocô vem cheio de bactérias também, né? Estava vendo o doutor Bactéria falando esses dias que quando você faz, tem gente que gosta de fazer, ficar olhando, admirando, tchau, cocô. E não, né? Diz que você tem que baixar a tampa da privada a hora que você vai se despedir do cocô, né? Porque a hora que faz aquele processo, diz que espalha, fica pelo menos por duas horas no ambiente aquelas bactérias do cocô. É isso mesmo? Então, se você fizer um estudo, né? Pegar uma placa de pai, fazer um crescimento de cultura bacteriana, provavelmente você vai mostrar isso mesmo. O impacto disso aí, real, assim, vai saber, né? É claro que a gente está respirando aquilo, né? São partículas sólidas dispersas no ar. Então, assim, o meu filho tem pânico daquele ventinho de banheiro para secar a mão. Ele fala, pega o ar do banheiro todo e joga na sua mão, né? Melhor você sair com a mão molhada. Faz sentido. Outra coisa, toalha, toalha, né? Uma das piores coisas... Abaixa a tampa e manda embora. Tchau. Uma das piores coisas para a gente encostar a mão onde muita gente encosta a mão. É o lugar que mais vai ter bactéria. Então, assim, toalha em banheiro não é uma coisa que deveria ter. O melhor é a toalha de papel. Inclusive, consultório não pode ter toalha de pano. Só quando é particular não tem problema, né? O meu banheiro, por exemplo, tem uma toalha ali... Se só você usa, sim, né? Eu e minha esposa, no caso. Então, melhor... Sim, seria o melhor. Papel. É, lógico. Porque ela pega em outros lugares que você não pega, né? Então, aquilo ali vai para a sua mão. Então, assim, às vezes, igual você falou, você estava com a gripe, a sua cunhada, a sua esposa, né? Você falou que teve dor articular e tal. Ah, foi a amiga dela e ela. Isso, você pega as mesmas coisas. Então, às vezes, imagina a seguinte situação. Ela está lá com ela, estão conversando, aperta a mão, não sei o que tal. Aí, ela lava a mão, seca na toalha. Você pega a toalha, aí você encosta o rosto, aí põe a mão na boca, entendeu? É, eu tenho lugar que eu vou que tem toalha. O melhor é bater a toalha. É, a morte mesmo. O sol está meio molhado, assim, já fica já... Doutor, doenças sexualmente transmissíveis, né? Como que sexo anal e tudo mais, esse processo... Porque dali sai coisas, né? Que, como a gente estava falando agora, bactérias e tudo mais, né? Quais são os cuidados que tem que ter? Então, sexo seguro, a única forma é não fazer, né? Ou solo, né? Porque, assim, tudo que tem contato entre duas pessoas tem risco de transição de alguma coisa, né? Seja de onde, né? Então, o que as pessoas deveriam usar? Primeiro, preservativo sempre, né? Porque o preservativo, ele vai criar alguma... Preservativo essencial, né? Alguma barreira, né? Fora isso, o lubrificante, o lubrificante, ele atua também na prevenção de DSTs. Porque se não tem lubrificante, vai acontecer, vai traumatizar mais a mucosa. Se traumatiza mais a mucosa, gera mais pontos de entrada, né? Para infecções. Agora, por que eu estou falando que o único forma de sexo seguro é não fazer ou fazer sozinho, né? É porque tem doenças que são transmitidas não pelo sêmen, mas sim pela pele. Então, assim, se fizer exame, né? PCR, para clamídia, para gonorreia, HPV, né? São infecções que a pessoa pode ter mesmo usando preservativo, mesmo tomando todos os cuidados. Então, assim, são exames que a gente deve fazer de rotina em quem faz a prática, né? Quem tem mais de um parceiro, né? Quem não tem um relacionamento exclusivo deve fazer exame de tempos em tempos, né? Mas, assim, as formas de se prevenir seriam usar preservativo, preservativo, lubrificante. Lubrificação, cuidado, lembrar que a mucosa do ânus, do reto, ela é mais frágil do que a mucosa vaginal. Então, assim, tem que ir dando feedback, né? Ou quem está recebendo ali a penetração. Caso rompa o preservativo, tem que tomar as medidas de cuidado. Hoje em dia, a gente tem a PEP, né? Que seria profilaxia para HIV, pós-exposição, e tem a PEP, que seria aquela pessoa que não adere bem a preservativo, ou tem um comportamento de risco, ou tem múltiplos parceiros, e quer se prevenir. Então, a PEP evita que a pessoa tenha infecção pelo HIV, mas não impede que tenha outras infecções. Certo. Então, continua tendo que fazer os exames de tempos em tempos. É que a gente se preocupa só com HIV, por ser o mais falado, talvez o mais grave, né? Não só o mais falado, mas é o que não tem cura, né? Então, as outras, desde que a pessoa faça exames de tempos em tempos, a gente tem tratamento. Até lógico que não é bom ficar pegando múltiplas infecções, porque a gente sabe que vai acabando tendo resistência, né? Antibióticos, tratamentos. Mas, assim, realmente, tem pessoas que não aderem, é melhor. Porque a única dessas aí que é incurável, né? Seria o HIV. A pessoa, hoje em dia, com HIV, ela consegue ter uma vida normal, desde que usa as medicações e não transmitia doença. E o PREP funciona mesmo? Esse negócio, você se relaciona, você não teve uma relação de risco e você... Tem um prazo, né? De 70 e poucas horas, eu acho que é... Aí, a profilaxia pós-exposição é PEP. Então, PEP. É PREP, PEP. Tem alta eficácia, tá? Então, pode ser usado dessa forma também. O que que é isso? Medicação é a mesma... Medicação do tratamento do HIV, você vai usar, só que de forma preventiva. Por isso que é PREP. Profilaxia é PREP. Mas depois de três semanas. E o pós também. Mas aí, isso eu encontro aonde? Porque eu não sabia que existia isso. É, eu acredito que... eu sou casado há muito tempo você tem que procurar os serviços de saúde no SUS que aí já vão te orientar já vão fazer teste e vão te passar um lugar aliás, é perto, é perto aqui do meu apartamento ali onde tem as ambulâncias eu fui lá quando eu fui viajar que teve negócio de malária foi ali também? foi ali doutor, quero saber todos os detalhes de como você se tornou um dos doutores mais procurados no YouTube como é que acontece isso? mas já já a gente não falou ainda que o papo está tão bom uma pausa leve para falar da BioLeve pois é, vamos falar da BioLeve do nosso patrocinador, você vai pensando aí na resposta tá bom? mas agora a gente quer falar da BioLeve, aliás, BioLeve renovou com a gente, é isso mais um tempão parceiraça do podcast Mundo Empresarial e sempre gente, falando dessa garrafa continuando essa missão, da garrafa boa fase, essa garrafa linda aqui qualidade de água mineral gente, impecável BioLeve, sempre com um lindo propósito onde parte da renda dessa garrafa é revertida ao Hospital de Amor de Barretos hospital que atende mais de um milhão de pessoas gratuitamente a cada ano com procedimentos e prevenção e cura do câncer profissionais, toda tecnologia e estrutura do Hospital de Amor estão entre os mais avançados e são referência mundial você também pode doar para o hospital através desse QR Code que aparece aqui na garrafa viu? e que a gente está mostrando também na tela, você vai direto para uma página de doação muito segura e sua contribuição vai direto para o hospital uma empresa gente que preza pela qualidade BioLeve é sucesso BioLeve gente é água pura e saborosa é isso aí é a BioLeve que não para só na água a BioLeve tem aí energético tem diversos tem diversos produtos para você se refrescar então tem refrigerantes tem aqueles de limão sabe aquele gostosinho de limão apesar que nós estamos aqui com o médico e tudo mais mas é gostoso mas nada em excesso nada em excesso ele mesmo falou pode pode exatamente e sendo BioLeve pode mais ainda porque BioLeve é sinônimo de qualidade e posso dizer a água da BioLeve realmente é diferente ela é diferente esses dias eu tomei uma água nem me lembro a marca lá em São Paulo mas um gosto forte ruim é salgado é é de trabalho outro dia eu peguei uma água ruim assim também mas você sabe que a gente antes de renovar essa parceria estava com umas águas que a gente comprou aí estava aqui estava difícil aí chegou BioLeve que beleza maravilha inclusive sabe o que eles tem também aqueles galão de 20 litros não de 20 litros e um litro e meio dois eu comprei esses é não de 20 litros você pôr aquele para virar eles tem que bacana você quer que tenha água BioLeve para sua família inteira para sua empresa tudo mais você pode comprar esse galão de 20 litros também com certeza você vai encontrar em algum lugar na sua cidade aí e se você também não vende ainda o produto BioLeve no seu supermercado supermercado seu varejão está vivendo errado aqui com o pessoal da BioLeve está aparecendo aqui gente todos os meios de contato whatsapp site ali onde tem tudo garrafinha azul é água natural garrafinha vermelha é a garrafa é bonita né André é a água com gás aqui tem o QR Code né para você acessar o link que o Samuel falou então comprem BioLeve tomem água se hidratem que é muito importante esse negócio aí a galera não toma água tem que tomar água gente vamos tomar bastante água aí que é saúde né tem que pelo menos tomar água ah e a BioLeve tá aqui também gente tá aqui a nossa canequinha agora aqui BioLeve tá aqui vai ficar com a gente aqui muito obrigado a galera da BioLeve obrigado pessoal nos apoiando nesse projeto Célia Célia abraço pra você Célia agora que tá integrando o timaço lá da BioLeve que chegou no marketing com tudo também todo pessoal ali ó desculpa esqueci de alguém mas abração pra todos viu é isso aí agora a gente vai falar também da InTime da InTime Rubens Rubens responde a gente Rubens você não tá respondendo pessoal o Rubens é muito correria ele é muito ele tem muita coisa ele resolve muita coisa então mas ele é ótimo ele é ótimo bom a gente vai falar aqui da InTime Solution vocês já estão cansados de ouvir né que a gente fala que eles trabalham com filtração né então você tem problemas com filtração ineficientes então consulte a InTime Solution que são especialistas em microfiltração ultrafiltração nanofiltração e a osmose reversa exatamente tem dor de cabeça com isso né André deixa de ter quando recorre é o serviço da InTime com certeza e eles oferecem consultoria especializada né que cuida de tudo desde o diagnóstico do seu problema até a operação incompleta do sistema isso significa eficiência e economia para o seu negócio economia quem é que não gosta quer revolucionar a maneira como você cuida da filtração e tudo mais dentro do seu negócio dentro da sua empresa entre em contato com a InTime Solution e deixe de ter essa preocupação deixe de gastar aí dinheiro à toa tá economia eficiência é com o pessoal da InTime Solution e qualidade qualidade em primeiro lugar aparecendo aqui os meios de contato QR Code direciona lá pro site e ali vai ter a equipe InTime que vai te atender isso aí é isso valeu galera voltamos voltamos para o nosso convidado para lá de especial que honra doutor Marcelo Werneck você é um sucesso no YouTube mais de um milhão de inscritos todo mundo acha que é fácil mas a gente que lida com isso sabe que não é fácil e como é que começa essa tua saga quem é que foi que te incentivou ou partiu de você mesmo como é que foi isso então eu notei assim que eu estava precisando fazer alguns desenvolver algumas áreas que eu não estava desenvolvido ainda não tinha aprendido igual eu te falei de montar um consultório a gente não sabe e eu fiz um curso que era de gestão de consultório e dentre as matérias desse curso tinha a parte de marketing e ele falava que eu tinha que gravar um vídeo de apresentação para colocar no meu site e foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz eu gravei umas 20 vezes não fiquei satisfeito com nenhuma achava que não dava para usar aquilo ali e gravei alguns vídeos falando sobre as principais doenças que eu tratava e ficou assim horrível o vídeo um deles ainda está no ar até deixei para quem quiser consultar só procurar lá primeiro vídeo do canal e aí eu fui aos pouquinhos desenvolvendo algumas habilidades ali de conseguir falar na câmera e tal só que eu não tinha edição eu gravava no celular aí teve um vídeo que ficou muito baixo eu tive que aprender eu baixei um aplicativo no celular para gravar e aumentar o volume aí depois eu vi que tinha umas partes que eu errava que eu não queria regravar o vídeo todo de novo e já teve vídeo que você ficou horas falando que você foi ver e não tinha gravado nada nossa cada coisa gente eu fiz um vídeo falando dos erros que eu já cometi já teve vídeo sem áudio já teve vídeo sem foco uma tragédia né e aí eu comecei a gravar com o celular mas eu precisava editar e eu fui começando a aprender a digitar eu fazia editar e eu fazia eu mesmo tudo editava os vídeos e tal aí eu vi que a câmera do celular não estava ficando tão boa quanto eu queria aí eu comprei uma câmera e aí fui comprando um microfone uma câmera aqui e tal e aprendendo na marra especializando e eu fui aprendendo no youtube e como você construiu assim a carreira médica que poxa ainda mais você que se divide entre duas cidades e a parte de criação de conteúdo e tudo mais então é muito difícil esse tempo mesmo sabe inclusive agora eu tenho uma equipe né que faz a gravação a captura de imagem faz tudo faz a edição dos vídeos né já chegou nesse nível já aí já manda pra mim pra eu aprovar a edição né continua tendo que dedicar um tempo mas aí agora eu tiro um período vou lá no estúdio gravo né então isso tem uma praticidade agora pra mim antes disso muito trabalhoso também né muito trabalhoso processo né criação edição sozinho é consome muito tempo né editar vídeo mas aí foi crescendo aí teve no início né eu fiz um vídeo quem tiver curiosidade assistiu o vídeo de 10 mil inscritos eu falo dessa história né que eu comecei a gravar aí eu tinha um amigo meu né ele tinha o equipamento e tal aí ele gravou também alguns vídeos enquanto ele editava eu fui aprendendo e gravando então foi crescendo aí eu fiz duas sequências que foi o Proctologia Sem Tabu inicial e aí começou a ter visibilidade é aí o Proctologia Sem Tabu que é um programa que você criou dentro do canal isso exatamente e teve o lance do seu filho que te incentivou também né exatamente meu filho adorava né assistia os youtubers né minecraft e tal aí ele ficava lá assistindo tem que fazer isso tem que fazer aquilo hoje em dia ele tá com 15 anos tá com 15 é quase a idade do meu mas aí ele foi pondo pra frente tem que fazer aí falava dos youtubers que tinha não sei quantos inscritos ele todo animado aparecia no canal também ele apareceu lá deu muitas dicas né então ajudou muito e você imaginava chegar nesse número que todo mundo sonha chegar nunca milhão é verdade quando a gente começou né a postar eu e meu filho a gente ficava conversando aí a gente falava não vai chegar a mil inscritos aí chegou a mil depois foi chegando a 10 mil assim eu nem imaginava eu imaginava que as pessoas iam entrar ali tirar uma dúvida nem acompanhar você já tem as plaquinhas lá no seu consultório pendurado 100 mil é o que é 100 mil e 1 milhão não tem de 500 não é 100 mil e 1 milhão é isso 100 mil e 1 milhão é 10 milhões parece que tem uma placa mais top logo ele chega que o Whindersson tem o Whindersson Nunes tem uma placa lá é a de 100 mil já é linda cara já é linda eu sei que a Mara recebeu isso tem pouco tempo é de 100 mil é Mara maravilha mas é um galgar importante é assim essas placas elas representam o impacto que a gente tem né pra sociedade as pessoas que tiram dúvida que as vezes não tem um acesso é é verdade e as vezes aquilo ali vai ser o que a pessoa vai conseguir tirar uma dúvida e é por isso que quem trabalha tem que trabalhar com muita ética né então assim não fazer sensacionalismo não fazer propaganda enganosa não falar de coisas que não tem como a pessoa verificar e acaba sendo um lado social seu sim porque como você disse você esclarece dúvidas de pessoas que as vezes não tem um acesso rápido né um profissional eu acho que é importante a gente ressaltar que aquilo ali não é uma consulta não substitui uma consulta todo vídeo meu tem lá na descrição que não substitui né porque assim eu acho que o mais importante é tentar ajudar a diferenciar uma coisa que pode ser grave de uma coisa que provavelmente não é né então assim se a pessoa usar aquele vídeo pra saber que ela tem que procurar um pronto-socorro que ela tem que procurar um médico né já valeu aquele esforço é verdade é verdade e aumentaram os seus serviços médicos aumentaram depois a sua visibilidade também no youtube sim acaba que a procura aumenta né porque assim é muito difícil escolher um médico ainda mais numa área íntima né igual a coloproctologia então assim quando você vê você vê a abordagem da pessoa você já tem assim uma noção de como que ela trabalha facilita muito né pra você romper aquela barreira de você procurar um profissional de saúde geralmente a gente não escolhe o médico né a gente está algum muito raro eu muito raro geralmente a gente vai assim ah tô procurando aqui ou você quer um dermatologista tem ali uma lista você vai você vai qual tiver consulta primeiro você vai então é isso que alguém te indique né fui no plano e tal exatamente mas assim é uma coisa que e aí quando você vai no médico mesmo que você escolheu é porque realmente você está precisando muito né a gente tem essa infelizmente essa cultura aí né e André o doutor falou muito da questão da ética eu ia falar sobre isso e o título às vezes eu vejo ali que você coloca um título é claro que dentro dos limites da ética mas é pra chamar atenção também né e uma coisa só uma observação aqui pessoal de quem trabalha com o vídeo eu que acompanho o seu canal sou inscrito há um tempo você realmente evoluiu muito no vídeo assim sabe e é algo que você teve que se habituar não era do seu métier não era do seu dia a dia né e você cresceu assim muito foi muito difícil se bem que você fica muito à vontade assim hoje né eu estava falando no início nossa mas foi difícil demais eu não conseguia gravar não conseguia falar grava né nossa foi muito difícil e até hoje eu tenho dificuldade de assistir vídeos mais antigos às vezes de dois anos atrás né que já tinha bastante tempo de canal né mas os mais antigos eu vinha falando quanto tempo tem um canal doutor olha o primeiro upload se não me engano foi 2016 16 16 ok e você foi crescendo é quando que dá um boom mesmo assim aí depois de qual tema talvez que você publicou enfim o vídeo que durante muito tempo foi o mais visto foi como tratar hemorróida inflamada aí depois o vídeo foi passado por um vídeo que era como diferença não qual a diferença entre pólipos e verrugas que dá muita dúvida foi um vídeo que teve um boom eu não sei o que que houve se alguém teve verruga se alguém teve pólipo sei que fez um boom e foi pra 3 milhões mas é o que você acabou de falar é um assunto tanto quanto pessoal íntimo né e daí as pessoas às vezes tem vergonha de perguntar e aí acho um vídeo tirando a dúvida é o melhor olha lá o canal dele aí olha que orgulho um milhão ah já tem mais de um milhão né milhão duzentos e quarenta mil ah vai bater 2 milhões já já e aí teve um outro vídeo que passou que é sobre os sintomas de câncer né como saber né quais são os sintomas mais preocupantes botox no ele fala ele isso saca o negócio de botox tem no teste tem aí também fala sobre isso doutor botox no ânus aí depois o pessoal mas só dá uma pincelada depois o pessoal fala mas pincelada no botox mas por que que a pessoa como assim o botox no ânus ele não seria com a finalidade estética igual faz no rosto o botox no ânus ele é uma parte de um tratamento por exemplo de fissura anal a fissura irrita muito a musculatura do ânus e dá um quadro chamado hipertonia o ânus fica tenso e isso assim é uma das coisas que impede ela de cicatrizar então quando você faz o botox você bloqueia esse músculo ele relaxa chega mais sangue pra cicatrizar de vez o machucado esse é um título que chama atenção porque botox a pessoa já associa a parte facial e tal daí você fala mas botox no ânus que que é isso bora lá saber o que que é não é pra ficar bonitinho vai ficar bonitinho e qual que é a periodicidade que você publica teus vídeos doutor atualmente são dois vídeos por semana é bastante caramba você grava o que um mês já pra ficar livre ou não então antes eu tava gravando semanalmente mas tava realmente demandando muito tempo então atualmente eu gravo a cada duas semanas ou as vezes uma vez por mês aí gravo vários temas eu vi agora um tisolelele uma coisa que eu tenho dúvida eu morro de medo de tomar laxante acho que eu nunca tomei faz mal mesmo que tá escrito é um monte de medo é assim tem muito mito não é uma coisa que deva ser uma solução então assim em geral a gente vai usar numa situação que precisa igual no preparo pra uma colonoscopia ou numa situação que o intestino tá muito preso mas o ideal é a gente investigar e não deve se usar de forma tão livre como as pessoas usam porque eu nunca tomei esse negócio de tem gente que usa diariamente então forçar pra eu acho assim ah come alguma coisa mamã não é é então comigo graças a Deus fala assim que muitas vezes a pessoa procura um atendimento e o médico fala assim ah tira todos os laxantes a pessoa tira mas o intestino fica parado é então aí não adianta aí fica vários dias tem pessoas que passam 15 dias sem conseguir evacuar então isso vai gerando um problema doutor essa visibilidade no youtube quais os prós e os contras dela o que que te trouxe de bom e o que não foi tão bacana assim pra você então o que trouxe de bom assim realmente você estar visível você se mostrar pro mundo as pessoas já te conhecem conhecem a sua linha de atuação então assim os pacientes que te procuram te procuram sabendo a sua linha de trabalho né claro aumenta a procura porque as pessoas te veem mais né então esse é o lado bom o lado ruim e que a gente acaba tendo que aprender a conviver logo do início são as críticas né então assim tem pessoas que vão atuar numa área de medicina numa outra linha né e as vezes as pessoas tomam aquilo ali como uma questão política né igual eu tava falando da questão da covid e uma pessoa que adota uma linha ou outra vai começar a criticar vai falar que você não sabe nada e põe coisas então assim e as vezes críticas pessoais ofensas pessoais então assim são coisas que você tá sujeito né e o coleguinha também invejoso porque você chegou a um milhão né daí o cara vai lá só te criticar muitas vezes né claro que isso pode acontecer mas não é uma coisa que que assim a gente vê no dia a dia não né eu acho que assim no geral me dou muito bem com os colegas especialidade uma das coisas que eu fiquei com medo no início né era exatamente porque foi antes de pandemia que teve aquele boom do marketing médico né antes de atualizações em código de ética então assim é uma coisa que a gente tem muito medo de romper com a tradição né então o que que eu sempre fiz me pautei no código de ética pra fazer o que pode ser feito né sem sensacionalismo falando de forma construtiva educacional inclusive o meu canal tá como educação né no youtube é eu faço parte do youtube health também né que é uma iniciativa pra promover um conhecimento de qualidade pra fornecer pras pessoas então assim pra gente fazer tudo embasado fazer tudo é com ética orientando as pessoas e aí assim cria né algum assim rompe com o conhecimento uma forma de fazer tradicional e isso dá medo né pra todo mundo claro é você sair assim do seu habitual mas assim também é um negócio né hoje se tornou é é um meio de ganho também é e é um meio de ganho interessante pra quem chega a esse número que você chegou depende né é uma coisa muito variável né é lógico que é uma fonte de renda mas não é assim igual as pessoas acham que é também não né em termos assim se for pensar em monetização de canal e tal em parcerias essa visibilidade traz parcerias e tal em termos de monetização né se vê que o youtube em outros países a rentabilidade é muito maior por isso você vê que tantos youtubers saem né do Brasil você for Canadá você ganha cinco vezes mais né você vai pra Europa você ganha três vezes mais então tem vários que foram pro Canadá é então assim é um ganho né mas o ganho indireto acaba sendo maior né que é essa visibilidade está na mídia né é porque as vezes a pessoa vê enxerga os números de visualizações e é dali que ela é porque ficou uma mística aí né ah youtuber ficou um favor mas eu acho que teve também uma época que o youtuber tava pagando melhor os youtubers mesmo falam isso Samuel a gente já tá com um tempo legal aqui hein é um tempo legal e a gente já pode começar a liberar o doutor aqui não tem quase que uma consulta aqui com ele já que eu vou fazer não é um conteúdo muito rico exatamente muito rico muito legal sobre o marketing que ele tava falando né que você que também queria saber né tirar essa dúvida em relação a questão da ética até onde vai a questão ética sim sim então assim primeiro a gente tem que se pautar pelo conselho de especialidade né então assim uma coisa que eu tenho é cópia eu tenho um departamento jurídico pra me orientar pra fazer sempre tudo dentro do que tá ali né teve uma atualização recente que permitiu mais coisas que antigamente não tinha eu mesmo nunca fiz nada tipo antes e depois porque assim eu peguei uma época que isso não era permitido e assim não acho que mas realmente o código de ética permite mais coisas hoje mas ainda assim é muito limitado né o que a gente pode fazer então tem que ser uma coisa com intuito educativo explicando as coisas numa linguagem que dê pras pessoas entenderem sem sensacionalismo sem exagero né então assim eu acho que é a conduta que o médico tem que ter mesmo perfeito e o atendimento online ajudou muita gente principalmente na época do covid você vê como positivo esse atendimento à distância demais viu eu já atendi gente do mundo todo né eu acho que assim não sei se só os brasileiros fora que sofrem demais com o sistema de saúde mas já atendi gente do mundo todo né Japão, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia não sei imaginar eu já atendi brasileiros sim alguns estrangeiros também né mas principalmente os brasileiros e no Brasil também né muitas cidades que não tem acesso né a médico e tal qual que é a limitação da consulta online é a incapacidade de fazer um exame físico é o resto a gente consegue a gente conversa eu aceito vídeo foto, exame tudo que a pessoa puder fazer para acrescentar então assim deu para orientar muita gente cuidar né dar um cuidado inicial orientar quando precisa procurar atendimento então tem quadros que a pessoa já vai te falando você tem que procurar um atendimento na sua cidade ou o próximo daí tem que ir na urgência então assim eu acho que o atendimento online possibilitou muito acesso a saúde para muita gente mas tem suas limitações tem o negócio da receita inclusive um cliente nosso que faz que é a Memed que faz o negócio de encaminhar a receita porque a minha psiquiatra às vezes eu fico tempo sem ir nela aí está acabando o remédio doutora ela manda certinho vai lá ler QR Code está super seguro acho que é muito legal essa tecnologia é cada vez mais doutora eu sei que é muito particular você pode falar se você tinha vontade de falar se você é a fé tem estudos hoje que comprovam que a fé ajuda num processo de cura né e você acredita nisso? então eu tenho um vídeo que eu até falo isso né essa questão é cada um tem a sua fé né a religiosidade eu acho que acrescenta muito né espiritualidade isso independente da fé eu assim tem gente me pergunta em que você acredita qual a sua religião eu falo que isso não importa eu acredito que a fé a espiritualidade desde que a pessoa siga e pregue coisas boas ela está ajudando a sociedade ela mesmo né a gente já sabe que existe uma conexão direta no sistema nervoso com o nosso intestino e é uma via de mão dupla isso então assim a espiritualidade vai ajudar lidar com os problemas com o estresse que vai manifestar em outras regiões inclusive no intestino então eu assim que o nosso intestino é o nosso segundo corajo né as pessoas a ter essa espiritualidade conexão com outras pessoas é importante né sim demais fala que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro né então essa é uma uma frase às vezes difícil de entender né primeiro porque o intestino ele é o segundo local onde a gente vai ter mais neurônios fora do sistema nervoso central mas fora isso né o intestino ele produz né fala que é o hormônio do bem estar na verdade não é um hormônio é um neurotransmissor que é a serotonina é a principal fonte serotonina do nosso corpo tá ali né isso tem um efeito à distância tem um efeito local também né então assim o intestino participa e fora isso o nosso microbioma nossa flora né de forma genérica seria a flora bacteriana mas tem muitos outros tipos de micro-organismo produzem muitas coisas que caem na corrente sanguínea e vão atuar tanto no nosso sistema nervoso na nossa pele no pulmão em todos os locais do nosso intestino do nosso corpo aliás então assim o intestino seria o segundo cérebro porque ele participa diretamente das nossas emoções nossa forma de ver o mundo em quadros às vezes de transtornos né transtornos mentais ansiedade estresse é e acho que para enzerrar você pode falar um pouco da esposa dele que ele falou que também é uma profissional é que ela é nutróloga aliás qual é a aula dela Gisele Werneck ó nutróloga de mão cheia ela vai para o vídeo também ela já participou de algum vídeo seu já mas tem muito tempo o que é exatamente nutrólogo é diferente de nutricionista então nutricionista faz faculdade de nutrição o nutrólogo é um médico que fez uma especialização na área de nutrologia que trata de doenças trata da alimentação então assim muitas vezes vai fazer emagrecimento tem gente que vai atuar na parte mais esportiva ganho de massa então assim tem várias formas de atuação que legal controle hormonal também então assim uma visão geral do corpo passando pela parte de alimentação legal aliás ela está convidada também para participar ou eles voltam os dois é podem voltar os dois tem uma lista aqui que a gente deixa para a parte 2 pode ser super empreendedora também então assim tem tudo a ver olha só Gisele né doutora Gisele está convidadíssima então aqui para vir falar do seu lado empresarial e também dicas aí da sua especialidade nós montamos lá em Belo Horizonte a clínica nós montamos juntos é um andar inteiro está ótimo tem estrutura de enfermagem tudo lá quando for para BH vou lá conhecer vai ser um problema São Paulo está mais perto tem bastante seguidor bastante também que bacana né é isso aí doutor teve um caso muito impactante assim quantos anos de carreira você é jovem 42 anos quantos anos já na medicina de carreira de medicina formei em 2006 né dá quantos anos aí 18 18 anos é isso eu dava para ter filho adulto e teve algum caso muito impactante que te marcou assim de cura mesmo processo assim que você ficou mesmo impactado com o resultado que a pessoa teve depois de um tratamento nesses anos que você tem de estrada você possa relatar sem falar nomes é claro tem muitos né tem algumas doenças que são particularmente desafiadoras né uma doença que muitas vezes é subestimada chama fístula anal fístula perianal né que por ser uma doença benigna as pessoas às vezes não pensam assim na mesma gravidade de uma doença por exemplo um câncer e tal mas é uma doença que muitas vezes a pessoa opera e a doença volta e tem casos que são muito desafiadores porque imagina que um caminho do lado do ânus então em vez de as fezes irem para o ânus elas poderiam pegar aquele caminho e sair lá do lado do ânus fica drenando secreção pulso inflamando e tem caminhos que são muito complexos às vezes caminhos altos né então tem casos que são realmente desafiadores mas que a gente consegue levar uma cura eventualmente às vezes precisa de múltiplas cirurgias eu fiz um vídeo recente falando de uma influência né que teve que operar três vezes e isso muitas vezes o paciente opera cinco, sete muito mais do que isso sim então assim e são casos que é assim alguns podem não cicatrizar então assim importante então esse é esse alerta da fistula você vai perguntar o negócio do refluxo lá e que se isso afeta na voz e tudo mais que é uma coisa então doutor lembrei disso não sei se essa parte é mais gastro né mas assim bem lembrado eu já falei eu sou cantor também e eu tava eu fui justamente começar a querer tratar melhor o refluxo que eu senti assim eu tomava fantoprasal mas mesmo assim ainda vinha alguma coisa e tal e afeta mesmo o refluxo ele atrapalha na voz na sei lá porque eu sentia teve um dia né Lucas eu fui ensaiar eu tava com muito refluxo e assim eu não conseguia cantar não conseguia cantar músicas que eu canto assim facilmente não dava pra cantar e eu tinha comido um salgado com queijo e bacon no carro tem algumas coisas aí pra gente analisar nessa história o refluxo ele é o retorno do conteúdo gástrico que pode subir até prega vocal tem gente que tem desgaste de dente por isso porque o dente é formado ali tem cálcio acidez às vezes vai desfazendo isso e pode ter lesão de prega vocal também então pode prejudicar fora aí você falou a questão do tabagismo o tabagismo relaxa o esfíncter esofágico predispõe a refluxo fora isso a alimentação uma alimentação muito gordurosa isso aumenta o tempo de esvaziamento do estômago fica tudo parado lá e aí demora mais a esvaziar pra baixo aumenta a chance de esvaziar pra cima então isso pode dar realmente uma rouquidão porque irrita diretamente a prega vocal é porque eu já tenho uma eu já tenho uma voz rouca quando eu solto mesmo ela ela vem um drive que fala né e aí quando eu tô com refluxo drive não vem não sai a minha voz parece que não vem sabe um cantor que teve que interromper acho que é Natanzinho teve que interromper os shows por causa disso tem um negócio de refluxo e eu tenho uma uma coisa que eu gosto de fazer na alimentação que é muito errado mas eu sei que é errado mas eu adoro fazer isso é pegar a coisa e ir comendo no carro eu adoro fazer isso tipo assim quando eu tô indo pra Sorocaba por exemplo eu sempre gosto de parar pra abastecer pegar um salgado um negocinho pra beliscar mas toda vez eu me arrependo ai cara agora eu tô aqui quantas vezes é uma alimentação adequada é não passa você come ali e tal tudo errado não sei o que e tal então mas eu adoro fazer isso mas eu sei que eu preciso não fazer tenho evitado bastante inclusive esclarecido então muito eu já imaginava que ia afetar porque a voz já fez diferença só de eu estar tratando melhor o refluxo não sem cigarro essas coisas já tá fazendo bem diferença olha quanto conhecimento quanto coisa bacana doutor Marcelo muito bom né estamos caminhando realmente pro final mas com as portas aqui já mais que abertas quase duas horas são cinco e cinco nem senti quase duas horas de conversa né e olhando pra essa câmera aqui pedi uma gentileza pra você pra que você dê uma dica pra quem sonha entrar na medicina mas sonha também empreender e ter uma presença online tão forte quanto você tem e eu sei que você acabou de contar como que aconteceu realmente é algo que foi aos poucos né foi galgando até chegar no patamar que você chegou mas quais dicas que você dá pra essas pessoas que sonham como um dia você também sonhou então a primeira coisa gente começa né então assim se você for esperar ficar perfeito você não vai começar nunca e tem que ter determinação então começa vai soltando conteúdo o tempo pra ter uma repercussão daquilo ali vai variar de pessoa pra pessoa tem gente que em um mês tem milhão de visualizações e tem pessoas que demoram anos né mas sempre postando uma coisa ali então uma hora ou outra um vídeo vai cair no gosto do povo digamos assim se torna viral que seja né ou vai ter mais visualizações e vai atraindo atenção agora não pode deixar de estudar né o algoritmo muda a realidade da internet muda né então assim o youtube como era antes não é agora então assim fazer o mesmo caminho provavelmente não vai dar certo mas cada um vai trilhar o seu então tem muitos cursos são cursos aí online são cursos baratinhos né que vão te dar o básico de como começar né investir em equipamento isso aí pode ser bem depois gente hoje em dia todo mundo tá lá com o celular na mão grava no celular é isso aí começa né tem dificuldade como eu falei meu primeiro vídeo foi super difícil começa né grava fica ruim depois posta vai melhorando aos pouquinhos vai criando intimidade com a câmera então é aos poucos mesmo tá bacana dada a dica é isso mesmo legal Marcelo muito obrigado pelo tempo aqui que você disponibilizou pra estar com a gente tá é você dispôs a vir de São Paulo é pô de São Paulo hoje você não vai pra Belo Horizonte vai ficar não vai ficar em São Paulo São Paulo é terça e quarta né você atende então amanhã amanhã é quarta ah não amanhã você atende amanhã é São Paulo legal e aquela coisa espero que não precise mas se o dia precisar é exatamente entendeu mas as pessoas que querem te conhecer pessoalmente ir até você se consultar contigo pode entrar em contato através das suas redes sociais que estão aparecendo aqui ou do telefone do consultório certo certo vai ser um prazer atender tá gente então atendo em Belo Horizonte São Paulo os contatos estão aí tá vai ser um prazer aí ó muito bom todo o público muito obrigado muito obrigado eu sei que ele já tem mais de um milhão mas gente quem não tá inscrito segue ele lá e se inscreva e os 50 mil nossos que seguir né é vai ter quase 2 milhões e no Instagram você também tá né sim no Instagram também é isso e lá você também costuma publicar um vídeo ou outro né sim eu posto vídeos e também algumas imagens fotos né lá acaba sendo um conteúdo às vezes um pouco mais pessoal pessoal porque eu posto stories né eu vi que estava em Búzios né é exatamente que chique tem que aproveitar a vida mesmo não é mesmo médico trabalha pra dedéu isso e um abraço aí pros seus pais irmãos a sua esposa tá também família aí de médicos né exato também e o empreendedor que né que vai vir aqui conversar com a gente é isso aí conhecer ele obrigado e pra quem acompanhou né André também aí de casa tá ou pra quem tá acompanhando através aí depois no horário que bem entende e tudo mais assistindo pelo corte ou tá ouvindo no Spotify né exatamente isso e aliás estamos em todas essas plataformas que aparecem aqui também tá obrigado 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 pra você que nos acompanhou até aqui tá tamo junto né André vamos fazer crescer chegar aos 100 mil em junho vai chegar em junho muito obrigado obrigado doutor obrigado mesmo pelas suas tiradas nossas dúvidas aqui né desculpa a gente perguntar tanta coisa mas não é todo dia que a gente consegue conversar com um profissional tão tão capacitado exatamente é isso aí galera muito obrigado a todos por mais uma semana não deixe de se inscrever no nosso canal nos sigam aí nas redes sociais acompanhem aí o programa Mundo Empresarial também acompanhem a nossa página na Global Media se você tá precisando de serviços de mídia digital tráfego pago site vídeo institucional cobertura de eventos imagens de drone o que você estiver precisando aí muito mais chama o Carlão que nós resolvemos chama aqui só entrar em contato a gente explica tudo agora é o Felipão agora é o Felipão uma hora é o Carlão também é exatamente mas chama o Carlão é mais legal chama o Carlão e que a gente resolve tudo pra você e tudo que você precisa pra se comunicar a gente faz tá Global Media Digital pra você aí de casa Deus, saúde e prosperidade sempre até a próxima abraço até